Parabéns! 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 Até tô ouvindo aqui, parece que eu tô dentro do presídio de Nova Prata na rebelião. Muito bem, Tita, fica tranquilo que na sequência estamos aí regulando o sinal. Tivemos aqui o Nato Sangalha e acabou arrebentando as antenas aqui do nosso equipamento, mas ele já foi buscar as antenas. O Pia chegou e quebrou todas as antenas aqui, Tita, só pra tu entender o que aconteceu. Ô Tiaguinho Moraes, me ouve aí, Tiaguinho? Não, também, também não está. Também não está. Tu também consegue me ouvir aí ou tá com problema? Não consegue me ouvir o Tiaguinho Moraes, né? A equipe da rádio tá lá porque nesse momento o Nato Sangales tá consertando equipamento Já que ele ganhou um jeito de quebrar o equipamento O cara tá muito divertido isso aqui, cara Super apoio de agência, estofar nos interiores Agora, 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 agora cheguei O quê? Ah, mas cheguei, cheguei em 87.7, caralho Isso aí, nós estamos ao vivo, Tch? Mas eu quero mandar um super abraço pessoal daqui A G, estofar os interiores, Reação Pneus Agora ninguém mais ouve nada, né? Inspirivita, Fisioterapia Pilates, Verabike, Preto Veículos, Vórax, Fálvulas e Conexões Tintas e Terra Máquinas Agrícolas Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Estamos ao vivo, né? Eu não estou falando Tem retorno nesse momento, mas o senhor pode dar uma especificação técnica pra quem tá em casa tentando me ouvir? Tem o Thiago aqui que tá louco. Pera que o pessoal, eles tão tentando falar, não tão conseguindo sair o retorno. Mas, vamos lá, nós tivemos uma pessoa... Tem mais, tem mais, tem mais, meu chefe. Tô com um delay de mais ou menos 15 segundos. Antena que faz a transmissão, infelizmente tivemos um babaca, podemos dizer assim. Eu ia falar, é tergúmeno, mas babaca... É que babaca tá dentro do nosso vocabulário atual. Então, e ele acabou derrubando a antena e acabou dando problema, né? Mas, enfim, não, não. E aí nós vamos conseguir transmitir até que ele pegue a pedida antena aqui embaixo, né? Tem que pegar a antena, né? Ninguém tá conseguindo falar, né? Não, eu não entendi o que ele tá fazendo, cara. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o Natsangali. Acho que ele tá tentando pular a cerca pelo lado de baixo aqui, né? Eu acho que ele vai fazer. Né, cara? Teria que filmar isso aí, Didion. Por favor, vira a câmera pra lá e mostra isso aí, Didion. Mostra, mostra, mostra aquele cidadão ali. Faz a filmagem do cidadão que acabou com a nossa transmissão hoje. O rapaz que derrubou a antena. Eu vejo outras coisas passeando por aqui, né, meu querido Chimento. Coisas bonitas de serem vistas no estádio, né? Lindas, eu diria. Coisas bonitas. Olha ali, ó. Tá aí o cidadão. Né? Tá olhando o cidadão, no caso. Ah não, outras coisas, outras coisas. Mas o cidadão tá entrando agora aí. O que que tu achou de cidadão que derrubou a antena? É um imbecil, né? Sim, eu sempre chamo de burrichó e os caras acham que eu tô errado. Mas quem tá acompanhando a transmissão sabe que eu tenho razão a partir de agora. Muito bem. Chegou a antena agora. Recuperada a antena, a nossa transmissão em breve voltará a funcionar tudo regularmente, né? Enquanto o nosso querido técnico aqui, Luiz Henrique Luzato, nosso diretor também, ele agiliza todo o equipamento, faz a nossa transmissão funcionar. Você que tá em casa não tá entendendo, buleou, faz nenhuma, mas na verdade aconteceu um pequeno problema aqui, um pequeno lapso, na verdade. Foi o Nato Sangale que acabou destruindo o nosso equipamento. Mas isso tá tudo corrigido agora sim. Agora tudo devidamente funcionando, Tita Sangale nos ouve agora, agora sim, Tita, boa tarde. Eu tô te ouvindo, mas eu continuo com um delay. Tu tem que botar no 90.5, então, faz favor. Vou tentar. Faz favor, né, cara? Faz isso aí porque nós tivemos um problema aqui, Tita, o Nato Sangale avacalhou com a história. Mas vamos lá, meu querido Chimento, agora sim. Agora dá o seu boa tarde ouvindo a transmissão, tudo na íntegra, vai lá. Como é que o senhor está? Vai, liga o microfone. Ah, tá, tem que ligar o microfone. Agora sim, agora sim. Boa tarde novamente ao Kid, ao Didio, o Thiaguinho, o Tita e o Nato que conseguiu derrubar a antena. É, mas aqui chega muito bom. E boa tarde a todos os ouvintes. Novamente, vou repetir, muito feliz pelo convite de poder acompanhar a final do Campeonato Municipal aqui da cidade. E esse ano eu tive o prazer de acompanhar todas as rodadas praticamente em vários campos. E aqui estou acompanhando a final pela rádio que eu mais escuto, a rádio mais ouvida do Rio Grande do Sul e quem sabe do mundo, né, Kid? Com certeza, estaremos também no Mundial de Abu Dhabi em breve. Toda a nossa equipe estará lá em Abu Dhabi e faremos toda a transmissão exclusiva pra vocês aqui pela estúdio, né? Mas o Nato Sangali já não voltou ainda. Tita, não me ouve agora, Tita! Eu tô te ouvindo, só que eu não tô me ouvindo eu, poxa. Tô chegando aí? Tá chegando tranquilamente, normal. Só que aqui se eu me virar pro lado do galpão da prefeitura, fica tudo perfeito. Mas se eu virar pro campo, não escuto nada, não vou ver o jogo. Caralho! Se posiciona melhor então aí, Tita. O senhor tem que se posicionar melhor, o senhor não tá bem posicionado, assim como o Tiaguinho nos ouve. Aí, Tiaguinho? Ah, tu quer que eu fique de quatro que nem Napoleão aqui? Não, velho. Como é que tá, Tiaguinho? Nos ouve aí? Boa tarde. Boa tarde, o senhor tá bem? Com um pequeno delay. E eu não tô conseguindo ouvir direito. O senhor tem que mudar a frequência aí, né? O nosso retorno aí tem que mudar a frequência, por favor. Já mudamos, mas... Se posicione melhor então, né? Se posicione melhor que o Nato Sangali acabou avacalhando com o nosso equipamento. Por isso que deu esse problema aí. Mas em breve a gente vai funcionar aí. É verdade, você que tá em casa achando estranho, mas não tá estranho não, cara. O cara chegou aqui, ele arrebentou com o equipamento. Cara, a antena saiu voando, 500 pedaços, e aí isso já aconteceu. Nós já temos escalações das equipes aí, Tita. Tiaguinho, como é que tá aí? Não tô ouvindo ninguém. É bonito. É bonito, é... Eu queria saber se temos escalações das equipes aí, cara. Eu tenho ela, se vocês quiserem eu passo aí. Então vai. Ah? Vai. Mas eu quero te ouvir antes. Tá me ouvindo agora? Mal. Melhor agora? Agora sim. Conceição... Ah, agora piorou. Tá bom, vamos lá então. Agora eu vou te passar a escalação, tá bom? Quem antes? Pode ser o time do Planalto. Time do Planalto vem a campo como o Tita. Camisa 1 para Dudu. Camisa 1 para Dudu Ramos, o irmão do Cássio. 2 é Kuki. 2 para o grande Kuki, Giovanni Pessim. O 3 é o eterno Deto. 3 para o Deto, Gerson Rigo. 4, Garibaldi. 4 para o Garibaldi, que vem para lá da ponte. Tu sabe o Garibaldi era o antigo apelido do Super Cleo, né? Sim. O velho chamava ele de Garibaldi. 4 é o Garibaldi, vem para lá da ponte esse, né, Tita? Não, Antônio, esse vem para lá da ponte. Muito bem. O 6 é Iva. 6 para Iva, eterno Iva do Medianeira. 5, Tiaguinho, Tiago Rui. 5 para Tiago Rui. 8, Arcari. 8 para Cássio Arcari, lenda. O 10 não podia ser nada mais, nada menos que o Maiquinho. 10 para o Maiquinho Tonato. Isto. 7 para Berti. 7 para o William Berti. 9, Gabrielo Fusca. 9 para o Gabriel. E camisa 11 para Didé. Camisa 11 para Didé. Didé, exatamente. Camisa 11 de Didé, está aí escalado então o time do Planalto. Ah, mas eu não estou te ouvindo de novo, cara, o que que tem aqui? Tem que se posicionar melhor aí, Tita. Ah, sim, mas vou a onda, no meio do campo, eles não vão deixar ficar o tempo inteiro lá, né? Não sei, tem que ficar em algum lugar melhor aí, cara, se vira, tia. Eu quero saber a União Castilhense aí. A União Castilhense eu vou te passar também. Então vamos. Então vai lá, a União Castilhense vem com camisa 12, Alain. Camisa número 12, Alain. 2 para Alexandre. 2 para Alexandre. O 3 é o Cantarelli. 3 para Cantarelli. 4, Hélio. O Persegona? É, está caminhando bem. 4 para Hélio. O 6 é o Joel. Não, que o Joel está jogando. É, ainda está o porquinho. Joel da segundinha está jogando a segurança do baile. Era de primeira linha. Estava, 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 estava aquele rebuliço, tia. Estava bom até o Joel entrar. Era o Joel da segundinha. É, mas não é aquele lá, não. É outro Joel. Mas quem? O 5 é o Adriano. 5 para o Adriano. 8 é o Wilson. 8 para o Wilson. Ou o Wilson, sei lá, escreve como quiser. Acho que é o Wilson. É com W? É, tá. O 10 é o Vini. 10 para Vini. 7, Campagnolo. 7 para Campagnolo. 9 para Douglas. 9 para Douglas. Vamos! Vai! É uma equipe bem qualificada aqui. Pelo amor de Deus, cara. 9, Douglas. E o 11 é Vitinho. Não, jogou no Inter. Não sei, é o Vitinho. 11 para Vitinho. Quem é o treinador do União Castilhense, Tieta? Ah, tu sabe quem é que é, né? É o Preto. 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 Muito bem. E do Planalto? Do Planalto eu não sei, tu que sabe. Sananduva. Sananduva, então. Aí que tá. Tem um repórter lá. Pede, pede pro gorila quem é quem. Muito bem. Os times já estão perfilados aí. Você vai entrevistar alguém. Quem é que é a arbitragem do jogo hoje, Tieta? Eu vou te dizer só o seguinte. Ah. O cara que eu nunca ouvi falar. Quem? Pera aí, deixa eu achar. Cheguinho. Jonathan. É Jonathan Pinheiro. Jonathan Pinheiro, o árbitro da partida. Hoje pra transmitir essa partida. O bandeira aí, aquele que vai mexer é o Kleber Flores. Momento que as equipes estão entrando em campo, hein? Exatamente. Kleber Flores e o bandeira dois é Felipe Ferreira. Vai lá, entra em campo. Entra em campo. Eu tô vendo o Kleber em campo. Por que você não entra em campo também, Tieta? Eu vou entrar também. Tão de palhaçada, Tieta. Ah, não. Nós vamos levar a bola. Não, né? Vamos entrar em campo todo mundo aí. Vamos lá. Eu não tô ouvindo direito. Bem sério. Entrada em campo aí da equipe do Planalto. Diz, eu não tô ouvindo. Do Neon Castilense. Não atrapalha a transmissão aí, pô. O que é isso, Tieta? Se é pra falar, fala duas horas aí. Não atrapalha. Não, não. Mas eu vou atrapalhar sempre, porque eu não tô me ouvindo. Não interessa. Fica quieto. Então não fala nada. Não vou ficar. Depois tu me pede, eu não sei responder. O que é isso? O pessoal que tá em casa quer uma audiência qualificada e não quer que fique atrapalhando, aí, Tieta? O que é isso? Vamos pra você respeitar. Tiaguinho, me ouve? Oi. Sim, tu vira aqui de... Tu vira, é meu. O Tiaguinho tá me ouvindo tranquilamente, cara. Tá ruim, mas tô tão ouvindo. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Muito bem, né, que as equipes estão perfiladas agora. Temos o secretário, ou melhor, o coordenador de esporte, né, coordenador de esporte do município de Veranópolis, Evandro Kufner, o popular fininho, né, Cleverson Evandro Kufner. Cleverson Evandro Kufner, né. Cleverson, Cleverson. É Cleverson Evandro. Como é que tá aqui, gente? Tudo bom? Como é que tá, Ana Fagalha? Tudo bom. Tudo bem com o senhor? É, tive que passar aqui o Pura Puros, né, invadir aqui o pessoal da social pra poder... Pra poder fazer aquele negócio que acabou faltando na outra maleta, né, Kid? O que que faltou na outra maleta? A antena, né, irmão? Faltou a antena na outra maleta e essa vez eu busquei aqui embaixo antes que o Ismael jogasse ela fora, né? Isso é importante. Isso é muito importante, Ana Fagalha. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acho que nós precisávamos desse apoio teu aí pra fazer esse meio de campo, Panato Sangalha, em tudo que pode acontecer. Tem uma cerveja vazando, devia devolver essa cerveja aí. O pessoal que na social tá chegando a cerveja pra cima, é bom a gente falar isso aí. É bom falar, né? É bom falar. O pessoal tá chegando a cerveja pra cima. Então vamos parar na social, botar a cerveja pra cima e mandar alguma coisa aqui no campo que eu já tô virando torresmo. Bom, nós temos uma declaração agora do prefeito de Veranópolis, Valdemar de Cali, que tá sendo saudado aí. E os dois lagaros tão lá. E os dois repórteres, ninguém pegando declaração do prefeito, mas isso é importante, né, cara? É importante frisar que ele tá declarando aí que foi um bom campeonato, foram bons jogos, né? E agora o coordenador de esportes aí, o Fininho, tá pedindo pra que todos fiquem de pé para a entuação do hino nacional brasileiro. Ficaremos de pé todos também, né? Ficaremos de pé, entuaremos o hino nacional, aprendemos pulmões aqui na cabine. A gente sabe que isso acontece sempre. Mão ao peito, porque vamos entuar aqui o hino nacional brasileiro. Vamos lá, todo mundo. Atenção, 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 atenção. É, tá, o hino nacional, tchê, passando polar, cara. Vamos todos aqui, atenção, para o hino nacional brasileiro. Minha mãe, já. Vai! Viveram a pátria, pronta plástica, de um povo heróico, grado, redundante. E o sol da liberdade, raios fúditos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Ó pátria amada, idolatrada, sobe, sobe Fazemos onde desce o raio vívido De amor e de esperança a terra desce Formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Pela própria natureza És bela, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste solo, és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Aquele agora falando sério Aquele apanhado geral das equipes aí pra essa final, Nath Sangali Você que acompanhou o campeonato em loco Fez parte, inclusive, de uma das equipes que jogou a competição Por favor, comente um pouco aí das qualidades das equipes Quem é o favorito pro jogo de hoje Inclusive, aqui de Sangali, a camisa do Planalto é amarela Hoje, porque era a camisa do Planalto B Como o União Castilhense acabou ganhando o sorteio Foi de verde, as duas equipes eram verdes Então acabou o Planalto hoje jogando com a camisa amarela Vai com a camisa amarela do Planalto B Mas eu tô vendo que o Tito tá pegando dois, três E ninguém quer pegar com ele Exatamente, tô aqui com o Alain, o camisa doze O goleiro do União Castilhense Renato, o Kidi e galera da estúdio Eu tô vendo escrito em cima do número doze Nanico Essa é a homenagem ao saudoso Nanico Alain, boa tarde Isso, até quando a gente resolveu fazer o uniforme novo Não foi feito de goleiro por lembrança do Nanico Veio a falecer e ele era um ícone do nosso grupo Se hoje tivesse aqui perdendo com o nosso Certamente estaria aí na partida Valeu, esse é o goleiro, o camisa doze é a Lan, Kidi Vamos lá, Thiaguinho, contigo Vamos lá, se mexe, rapaz Agora tem um pessoal posando pra foto aí, vamos lá O repórter ninguém vai pegar nada aí Deixa eu chegar aqui perto Aqui o pessoal vai posar pra foto Mas tá gambáio esse vagabundo aí, Tito Tito, tá saindo a foto de uma residência aí Eu não consigo ouvir vocês, cara Vamos lá então, o pessoal que tá aí batendo aquela foto, posando Pode ser a foto do pôster impresso aí, né Sai na foto, Thiaguinho A foto que vai, a foto que vai pra parede, né É o pôster que vai impresso no Jornal da Cidade, aí Aquele pôster que fica pra posteridade, né Exatamente É o Corvo que vai bater a foto ou não? Tô me posicionando aqui Tá se posicionando, Thiaguinho, vai sair na foto, hein Vai sair, sim O que que é isso, hein? Olha o Thiaguinho que vai sair na foto do Planalto, cara Exatamente Que malandragem é essa, cara? Não, não, saiu, saiu Eu vou tentar sair na foto da segunda-feira também, ó Aqui do Neu Castelinho Vou pegar o Iva aqui, ó Pega agora, pega Pega outra agora Iva, e esse jogo, essa decisão aí Qual a expectativa? Tá Só a segunda, só a segunda aí Uma grande final e espero que o Palalto saia vencedor Isso aí, então Camisa 6 do Planalto aqui no estúdio E eu tô aqui com o Preto, né O Preto que é o técnico Ele é o legítimo Minelli do União Castilhense Preto O que que você falou pra tua galera Pra essa decisão Que o União faz um tempão que não chega mais, né Então agora é a hora com o Preto Um time, uma boa equipe E pra chegar, Preto Boa tarde, boa tarde a toda A equipe, nossa, bem disciplinada A gente vai ganhar Tentar ganhar o jogo disciplinado Com inteligência O maior de tudo que ambos Quem sejam vencedor Não quejam a folia Que é um jogo entre amigos Que aqui todo mundo se conhece Valeu, boa sorte, Preto Vai daí, Thiago Vamos lá, Thiaguinho Aqui vou falar com o Kuk Kuk, essa expectativa pra essa final Uma grande final e Vamos lá Treinamos desde a metade do ano E agora Decisão Vamos com tudo pra conquistar esse título aí Ah, então Kuk falando aqui pro Planalto Muito bem Tá, vou tentar pegar aqui o Camisa 11 Um dos goleadores da segunda Do União Castilhense Vitinho, Vitinho, boa tarde O que que você espera dessa decisão, cara? Boa tarde, boa tarde a todos Olha, vai ser um grande jogo Nossa equipe tá bem preparada Pra fazer uma grande partida E sair com a vitória O que que o Preto passou pra vocês lá? Vão pra cima deles, vão pra dentro deles Ou vão segurar pra ver como é que acontece? A gente vai jogar conforme a gente vem jogando os outros jogos A equipe dele é uma equipe qualificada igual a nossa Então nós vamos ter um jogo aberto As duas equipes vão buscar o gol Valeu, boa sorte, Vitinho Obrigado, um abraço Valeu, esse o Camisa 11, Vitinho Muito bem Tá aí o trabalho de reportagem do gramado Duas equipes aí estando Já ocupando seus locais aí Pra iniciar a partida E dentro de instantes Iniciaremos o jogo aqui No Davi Farina Já são 5 horas e 6 minutos Já temos um atraso aí de 6 minutos Pro início da partida Nato Sangale agora sim Fazendo uma explanação um pouco Mais técnica, mais profunda As possibilidades de título de cada equipe Gigi, antes do Nato Faço o seguinte Me dá uma chance aqui Que tu chegando aqui Que o Thiago tá no problema Que tu vai no Maiquinho Maiquinho, boa tarde Artilheiro, hein Maiquinho, o artilheiro do campeonato Cidadino Maiquinho Deu pra você Bom jogo Você se recuperou Tá pronto pra chegar de novo E no pedaço E o que que passou O Sanandu pra vocês lá? Boa tarde Boa tarde a todos Passar, acho que Quando chega numa final Acho que nem pro seu treinador falar, né Tô 100% E vamos lá Vamos erguer esse caneco de novo Valeu, boa sorte Maiquinho Esse é o Maiquinho O artilheiro do Planalto Nesse campeonato Kid Agora o Nato fala Muito bem, cara A gente tá com Tô aqui com o Sananduva Mas que que é isso Mas não dá lamentável Vai, vai, vai Ninguém quer deixar o Nato falar Vai, vai, Thiaguinho Pera que eu tô sem retorno aqui Meu retorno tá muito ruim Só um pouquinho Muito bem, cara E quando o Thiaguinho acha O retorno Por lá, né, meu querido Lembrando que Tanto o União Castilhense Quanto o Planalto Chegaram nessa final aí Com 100% de aproveitamento, cara São absolutamente Seis vitórias em seis jogos Inclusive a equipe do Planalto São quatro goleadas Na primeira fase Dois a zero No Aliança Nas quartas de final Quatro a dois Do Ipiranga na semi E a equipe do União Castilhense São três goleadas Dois a um Sobre o Juventus aí Foi a única Não goleada da estreia Venceu o Valverde Três a dois Depois acabou batendo o Juventus Por três a zero Na semifinal São os dois As duas melhores equipes Inclusive Participação do nosso parceiro aí O Wilson Chitoski Do Ipiranga Na última quinta-feira Foi ele mesmo que falou As duas melhores equipes Do campeonato Chegaram pra final agora Vai lá, Thiaguinho Tô aqui com o Sananduva Sananduva, boa tarde Qual a estratégia Pra essa grande final? Manter o que vem fazendo O campeonato inteiro Isso aí Então o técnico Sananduva falando por aqui Muito bem Tá valendo a bola Enrola a bola Aqui no Davi Farina Sai da equipe do União Castilhense Que vai tocando a bola Virada de jogo aqui Procurava o jogador Que era o Vitinho Cai lá Agora na esquerda Pra saída Do jogador Da equipe do União Castilhense Que é o Vini Vini tenta fazer a jogada A bola acabou sobrando no meio de campo Pra equipe do Planalto Recupera e faz jogada no meio A equipe do Planalto aí Com o Bert Bert volta de trás Para o Kuk Kuk abrindo mais na direita Procurando o toque de bola A equipe do Planalto Outro momento que a bola saiu Tem saída de bola A lateral para a equipe Do União Castilhense Cobrar A gestofar os interiores Tudo para a sua casa Você encontra na gestofar os interiores Colchões, tapetes, lustres Estofar os mesas de jantar Quadros, vasos, decorações Imóveis Sob medida Na Júlio de Castilho Cinco cinco Em frente a maçã Fone nove 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 dois 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 meia meia A gestofar os interiores Lá vem o Planalto Vem avançando pela esquerda Com o Maiquinho Maiquinho abre para o Iva Iva agora Armou a perna esquerda Pindou o cruzamento O Casalveu tocar de lado Fez o toque no meio Pro camisa cinco Que é o Thiago Ruiz Chegou prensando A defesa Arbitragem pegou o que? Escanteio Escanteio pro Planalto Nesse primeiro lance aí, Tita É, foi o zagueiro Camisa três Hélio que chegou prensando Atacando o Planalto Tiro de esquina Como diria o Lírio Soares E vai ali Tá louco, rapaz O homem tá Tiro de esquina Tiro de esquina Minha mania Lá vem o Gabriel Pra cobrança da equipe do Planalto Tem o primeiro lance A equipe do Planalto Partiu perna direita Meteu a bola pra ele Subiu dentro de cabeça Passa por todo mundo Corta a equipe do União Castilhense Vem tirando de trás O jogador que é o Adriano Adriano faz o toque agora Procurando o Vitinho na frente Vem chegando pra fazer o domínio Aí o Thiago Rui Chegou brigando por ela Aí o garotinho Lá vem o Vitinho Ganhou a bola Vem avançando Vai entrar na área Perdeu um pouco de espaço Vai um pouco pra lateral Pra ponta direita Vem voltando o jogo Começa tudo atrás Da equipe do União Castilhense Tocando a bola para o Campanholo Campanholo agora para Pensa o jogo Começa tudo com o Adriano Adriano pintou Cruzamento Bateu em cima da marcação Volta pro Campanholo A bola foi rebatida Adriano tentou avançar Caiu E o Bandeira marcou a falta O Bandeira marcou a falta Pro União Castilhense Aí Tiaguinho É o Adriano tentava Jogar do individual Foi derrubado Falta no campo de ataque Pra equipe do União Castilhense E uma utilidade pública né Vamos pedir pro seu Gilmar Para o Gilmar Capelar E parar de me ligar né Porque senão não dá Não vou até atender né Meu Reação pneus Da rua Vitória Da Alpai 95 Fone 3441 472 Reação pneus Falta para a equipe Do União Castilhense Tem agora o lance perigoso aí Já tivemos o lance Para o Planalto no escanteio Agora uma falta perigosíssima Vamos ver se vai ter Bola direta pro gol Se vai ter o levantamento Pra área Atenção Arbitragem vai lá Ajeitou a barreira Deixou todo mundo pronto Tem na bola aí O camisa 10 Que é o Vini Parece que é ele Que vai pra cobrança Atenção Autoriza a arbitragem Partiu o Vini Perna esquerda Bateu direto O seu goleiro soltou Não Acatou firme Aí o Dudu Ramos Quase quase Assim complicando É o irmão do Cássio Tiaguinho É o chute forte né De perna esquerda No canto Foi bem Fez a defesa E aí continua 0 a 0 Nesse início do jogo Salão de beleza Tiaguinho Horais Cortes na sua transmissão Meu querido Tá de palhaçada Se posiciona melhor Aí Salame Tu não vê que tá cortando Todo sinal Tu fala Eu não consigo Te ouvir homem Tu fica tudo picoteado Aí Tu já fala todo lento Vai comprar o rádio rapaz Se vai chegar Com o seu Nandu Faça a voz Fala direito Rapaz Vem o Planalto Com o Tiago Rui Fez a jogada Armou Meteu o bico Pro campo de ataque Recupera a equipe Do Neil Castilhense Vai tocando a bola No meio O jogador Que é o Wilson Wilson Tentou fazer o passe Tocou errado a bola Tocou pro Alexandre Errado Recupera a equipe Do Planalto Faz inversão Na direita Pro Kuk Passou aí A linha de meio de campo Vem levando a equipe Do Planalto Para o ataque Partiu o Kuk Fez o passe Na frente pro Gabriel Tem o jogador Na marcação Ele tá dentro da área Fez a finta Livre o Didé Dominou no peito Botou no chão Fintou a marcação Lá veio o Didé Bateu cruzado Tira a marcação Na hora do chute Foi desarmado o Didé Agora quase Quase que pintava O gol do Planalto Aí Tieta É O camisa 8 Wilson Estava ali Pra segurar a peteca Mas o Planalto Já deu pinta De que vai pra cima Tem o Planalto Novamente com o Iva Na esquerda Pintou o cruzamento Perna direita Meteu no segundo Pau pro Gabriel De cabeça Ajeitou pro meio Da área Favoso Fusca Tirando o perigo Lá com o jogador Calvini Quem natou? Famoso Fusca Gabriel do Planalto Também conhecido como Fusca Lá vem o Planalto Chegando bola Com o Maiquinho Armou o chute Bateu Mascado fraco A bola passa direita Do gol do Alain Sem perigo Para o gol do Neon Castilhense Aí Tieta É o Maiquinho Pegou ela na sobra Ali Mas pegou Na ponta da unha E ela Espremida na grama Foi caprichosamente Palinha de fundo Zero a zero No pra cá Chegamos a marca de cinco Desse primeiro tempo Meu querido Ximento Como é que você vê Essa primeira parte aí Desses cinco minutos iniciais Boa movimentação Galera correria maluca né Bastante corrido o jogo Que de Equilibrado Como eu Achei que ia começar a partida O Planalto tentando Os próximos ataques E o Planalto Tá de novo com a posse da bola Aí O Planalto Sangale Tá aqui me pedindo os nomes Porque ele não entende E não sabe ler Pé no alfabeto Lá vem o União Castilhense Vem a jogada com o Campagnolo O Campagnolo tentou fazer o passe O Tito me passou assim É Campagnolo ou Campagnoli Tá mas eu acho que é Cantarelli né O Tito passou Campagnolo e Cantarelli Cantarelli é o número três zagueiro Que fez o gol Campagnolo é o número sete Que deu a classificação Pra final do União Castilhense É isso aí Então se tu não sabe nada Não atrapalha quem sabe Vai dando bandena aí O Camisa sete é Campagnolo Lá vem o Planalto chegando com o Gabriel Tentou fazer o chute em cima da barrigação do Hélio Persegona que tirou perigo Mandou pra lateral Lateral para o Planalto O Planalto que busca o seu décimo primeiro título É isso Nato? Na verdade já tem onze né Que busca o décimo segundo título Então seria o Duodeca Campeonato É quem tá inventando isso é tu agora né Não é A gente não tem informação Precisa ser realmente isso Eu tenho Eu tenho informação Como é que é? É Duodeca Campeão É como eu te falei na semana Uno Deca seria onze né Isso isso É Então pode ser né E o União Castilhense é de noventa e nove Noventa e nove foi o último título E quantos títulos tem a União Castilhense mesmo? Três Três títulos Busca o tetra campeonato União Castilhense né É as informações que nós temos União Castilhense tá praticamente que nem o Grêmio ano que vem Vai buscar o tetra da Libertadores né Lá vem a equipe do União Castilhense Tocando a bola com o cara Eu sinceramente tô esperando os caras da Rádio Veranense Da comunidade me chamar pra mim falar alguma coisa Porque eu não tô ouvindo vocês Mas então Em breve vai acontecer isso Fica tranquilo Tieta Agora melhorou Agora melhorou Inspire Vita Fisioterapia Pilates Com a fisioterapeuta Jéssica Campanholo Na rua Duque de Caxias 157 Bairro Valverde Fone 991-2413-52 Inspire Vita Fisioterapia Pilates Vai lá Tieta Tá precisando fazer um pilates hein Tem que baixar as panças aí Eu vou fazer Eu tô fazendo todas as noites lá no MAC Fisioterapia Pilates É a mulher do presidente né Inclusive o Calói que é presidente do Planalto Calói Calói Presidente Calói O Fugo Fifão É isso aí Abraço pro Calói Grande parceiro Lá vem a equipe do União Castilhense Tocando a bola com o Alexandre Fez o passe na frente Buscava a subida aí Do Vitinho Levou a sarrafada do Iva Agora o Iva abriu a caixa de ferramenta Ele puxou fora agora A tesoura Deu o tesourão aí o Chimento Cara só tá faltando Comunicação entre o Bandeira E o juiz aí Porque antes o Bandeira Deu o juiz negou E agora foi ao contrário Agora o Bandeira fingiu Que não foi nada O juiz chamou a responsabilidade E marcou a falta Que pode ser um bom momento Pro União Castilhense A bola vai lá no fedor do Planalto Bruxa É vai lá Vai lá no fedor O Natal tá chegando O melhor presente está na Vera Bike Que trabalha com diversas marcas Renomadas Não perca tempo E passe na Vera Bike Na Marechal de Odor da Fonseca 321 no centro Fora 3441 1656 Tem falta Adriano na cobrança Ela vê o União Castilhense Partiu o Adriano Meteu curtinho o Adriano Recebe novamente Pintou agora o cruzamento Vai meter no meio do pagode Botou pra área Falhou o Dudu E a bola passa Por pelo gol Ninguém apareceu Pra botar essa bola pra dentro No cruzamento do Adriano Tiaguinho Eu vi o gol do União Castilhense Agora hein Tiaguinho Chegada do União Castilhense Cruzamento E aí o zagueiro Hélio tentou chegar na bola A bola acabou passando por todo mundo E apenas tiro de meta Pra equipe do Planalto Mas eu sinto falta Meus queridos Eu sinto falta dele Cara Do vendedor da Preto Veículos Né cara Concessionária Chevrolet Veranópolis Nova Prata Fone 3441 6116 Cadê o O vendedor O maior vendedor Da Preto Veículos Desse Brasil Eu ia dizer né Que de o maior vendedor De automóveis Da América Latina Géio Massarulo Com grandes chances De entrar daqui a pouquinho Na partida Viu É o que tá faltando Eu sinto falta do Géio Aí cara O vendedor da Preto Veículos Tá faltando nesse jogo aí Talvez ele pode mudar A história do jogo Mas segura aí Tita Que lá vem o Planalto Com o Maikinho Em cima de dois Tentou passar no meio de dois Foi desarmado Vai Tita Ah mesmo com delay De cinco Dez segundos Eu vou ficar Na oitenta e sete Ponto sete Que pelo menos Eu escuto vocês O senhor fica onde o senhor quiser Entendeu O senhor decide O que o senhor quiser O senhor só não nos atrapalha Que tá bom Tá bom Obrigado Se isso aí For mijada Vai ser foder Tá bravo homem Vurax Vá Vulas e conexões Em Montebérico Fone Nove nove Doze Zero um sete oito Vurax Vurax Que nome hein Vurax Válvulas e conexões Só podia ser Do Mica Né cara Vurax Coisa de Jacomim Né Coisa de Jacomim Né cara Grande abraço Tem outra falta O Neu Castilhense É um jogo faltoso Nesse começo aí Né Vem tocando a bola O Neu Castilhense Com o Vitinho Ele recebe Na ponta direita Meteu o cruzamento O Iva Desarma agora Chegamos a marca De dez minutos O jogo já teve aí Umas setecentos e oitenta Três faltas mais ou menos Lançamento para ataque Procurava aí a subida Do Gabriel Chega antes a zaga Do Neu Castilhense Cortando bola para o Alexandre Alexandre agora para o Cantarelli Cantarelli faz inversão Para o Hélio Hélio que é o Persegona Tá jogando Tem uns parafusos aí Mas tá jogando Persegona Um dos piadelhos na torcida também Fez um toque na esquerda Para o Joel Que é o da segundinha Grande Joel Abraço pro Joel Toca Volta para o Hélio Hélio faz abertura Para o Cantarelli Vai tocando a bola No campo de defesa A equipe do Neu Castilhense A equipe do bairro Santo Antônio Que busca um título Novamente depois de muito tempo Desde noventa e nove Que o Neu Castilhense Não é campeão cidadino Tá também há alguns anos Sem disputar o campeonato Tá voltando agora Cruzamento Para a área Meteu lá em cima Sai o arqueiro do Ramos Para fazer a defesa Se salva o Planalto Mais uma vez aí Tiago É no cruzamento A bola foi alçada na área E aí Dudu Fez a defesa Tranquilo Zero a zero Aqui no ADF Lá vem a equipe do Planalto Bola aberta na direita Para o Gabriel Chega antes lá o Alain Para fazer a defesa Sem problema algum Tita Com certeza Foi uma tentativa De ataque do Planalto Mas parou ali Nas mãos do camisa Doze Alain Terra Máquinas Agrícolas Distribuidoros Produtos de Pacol Tudo implementos Agrícolas Com oficina mecânica E peças de reposição Na BR 470 Km 177 Fone 344 12110 Terra Máquinas Agrícolas Lá vem a União Castilhense Com o Vitinho Tentou fazer o desarme Corta a equipe do Planalto Com o Iva Iva dá o bico pra frente Recupera a União Castilhense Com a camisa 10 Que é o Vini Fintou a marcação Do 10 maiquinho Do Planalto Lá vem ele Ponta direita Cruzou atrás A zaga complicou Voltou pro Vitinho Armou o chute Bateu no chão A bola desvia Escanteio Para a União Castilhense Que lance Partiu o Vitinho Cruzamento No segundo Pau A bola passa Por todo mundo Vai sair lá pela lateral Pro Gandula Thiago Moraes Fazer a reposição É isso mesmo Thiaguinho Ele tem um barulho Na cabeça Na quarta-feira É bonito Meu querido Ximento 13 desse primeiro tempo Como é que tá o jogo aí? Aqui de jogo Bastante parelho aí União Castilhense Melhorou nos últimos minutos E cara Os dois meios de campo aí Tentando Não deixar o outro time Jogar na realidade né Mais do que tentar criar Tentando deixar Ó o Planalto chegando aí O Planalto chegando Como é que o Fintou Marcação Bateu cruzado Defendeu Alambô O topo de der Bateu pra fora Perde uma chance incrível Agora a equipe do Planalto O Maikinho que recebeu O pessoal reclamou De impedimento Que não houve não né Tita Você que tá na linha aí Quase pintou o gol do Planalto Posição legal Posição legal Com certeza Com certeza Não houve impedimento Não houve Posição totalmente legal Simplesmente O Planalto Deixou de fazer O primeiro gol Desta final O que que é isso cara O Tita não consegue Falar nunca Quando ele vai falar O Tita atrapalha Aí não dá né velho Desculpa Tita Tita vai pra casa Com o Nelson Vai Depois Lá vem o Neocastilense Saindo de trás Tirando o perigo Mandando pro campo de ataque Corta o Kuki Para o Planalto Vem para o de cabeça Pra ninguém Volta para o Cantarelli Fazer a jogada Pra equipe do Neocastilense Sem problema algum Vai começando Tudo atrás Com a G Estofar Nos interiores Tudo para a sua casa Você encontra na G Estofar Nos interiores Colchões Tapetes Lustres Estofaros Mesas de jantar Quadros Vasos Decorações Imóveis Sob medida Na Júlio de Castilho 55 Em frente a Maçã Fone 99922 2266 A Maçã foi pintada de azul Dessa vez ou não? Não vi Não sei né Foi pintada de azul Na Tissangalha A Maçã? Parece que não Viu que Gil? Se manteve em vermelha Porque o pessoal Tá esperando pro dia 16 Tá verde a Maçã Não tá verde? Tá verde Tá verde Então pintaram o pessoal Neocastilense Depois eu quero Pessoal do Neocastilense Foi pintar ela então Tá vermelha rapaz É? Parece Não sei A última vez tava verde né Por causa do Chapecoense Aquela coisa toda né Então tá verde ainda Lá vem a equipe do Neocastilense Vem chegando Bola com camisa 7 Que é o Campagnolo Errou o passe Mas deu certo Agora deu errado A jogada aí do camisa 9 Que é o Douglas Deu certo ou deu errado Porco Dio O que faz? Jogaram e mandou pra frente Desarma a equipe Do Neocastilense Com o Joel O Joel tá meio fora de forma Sabe como é que é né cara Fica só na bodega Esse Jaguara Mas aí Mandou pra fora Galateral A equipe do Planalto né Já repôs em jogo Bola com o jogador Que é o Didé Tentou fazer o passe na frente Tocou pra ninguém Mas foi marcada a falta Em cima do Didé Aí Tita Com certeza Alguém pegou e chutou Os tornozelos Carcanharas Unha Pegaram até no nariz dele Brunone Tintas Na rua Doutor José Montari 821 Fone 34417962 Brunone Tintas Também nosso parceiro No Campeonato Gaúcho Né Nato Sangal Estará conosco em 2018 né É Segundo as informações De bastidor Viu o que disse Segundo as informações Abraço pro Jean Grande Jean É da Brunone Tintas Meu camarada Brunone Tintas É a sua pintura certa Meu caro Kid E vamos conferir É a opinião Opinião de bastidores Mas se ele Se ele não Não assinar Eu vou mandar o boleto Igual Vamos conferir o tempo Placar no futebol No futebol da estúdio Jogar nos 16 minutos Desse primeiro tempo Zero para o Neon Castilhense Zero para o Planalto É também Estão bebendo demais Mas lá vem o Neon Estão bebendo demais Mas lá vem o Neon Castilhense Com o Alexandre Tentou fazer a finta Iva Desarmou Chegou o Vitinho Roubou a bola Caiu Pediu a volta Nada marca a arbitragem Apenas a reposição de bola Para a equipe do Planalto Momento que chega Que invasão Tem invasão aqui No nosso cabelo Né cara O pessoal está invadindo Tudo que dá Não poderia entrar aqui Faz um pequeno parênteses E conta um pouquinho Da história de ontem De noite Não poderia entrar aqui Estaria proibido A entrada aqui Só para deixar bem claro Samuco quer falar alguma coisa Samuco Manda um recado Eu quero avisar Que o jogo está excelente E que o cara lá É cuzão Muito bem Samuco Arturto Carton Dando o seu recado Aqui para a nossa Super transmissão de hoje Quantas doses de conhaque Tomou esse vagabundo Está um fiasco Ainda que ele não Meteu o bandega 3, 3, 3 Se ele tivesse gritado Bandeiga Aí ia dar ruim Bandeiga O bandega O bandega Vamos falar a verdade Está um fiasco A transmissão hoje Sério cara A gente já foi melhor A gente já foi melhor Isso parte muito Do pessoal Tentem caprichada Os convidados Os convidados Hoje estão Muito abaixo Do normal Reação Pneus Na rua Vitória Da Alpine 95 Foi 3441 4072 Reação Pneus Vai ver União Castilhense Tocando a bola Aí pela esquerda Fazendo a jogada Tentando fazer a jogada Pelo campo de ataque A equipe do bairro Santo Antônio 18 jogados Passe foi aberto Vem chegando Com o Vini Abriu Para o jogador Agora que é o Alexandre Perdeu um pouco de espaço Vai pintar o cruzamento Bateu em cima da marcação Ganhou a lateral União Castilhense No campo de ataque E acabou complicando Aí com o Maiquinho Estão se empurrando Aí Bandeira vai lá Dá uma acalmada na galera Maiquinho fica empurrando o Alexandre Merecia um amarelinho Cada um Nato Sangale Você que é o árbitro Da estúdio aí Ah com certeza né Já para acalmar o ambiente Sabe como é que é final né Que de 20 minutos Jogados de partida E 0 a 0 Para dar aquela acalmada Para o árbitro Controlar a partida Importante pegar e controlar o jogo E mostrar que ele tem autoridade Na partida Acho que o Amarlinho Estava de bom tamanho Mas ele preferiu Apenas a palavra Manter a sua autoridade Vamos torcer para que ele consiga As palavras do senhor Palavras do senhor Glória a vós Eis que pelos campos verdes Do bairro Santo Antônio Passeava Alexandre Caminhando Pulando Brincando com Adriano Maiquinho chegou Levou embora Seu carrinho Adriano ficou triste Chorou Então Buscou A salvação Palavras do senhor Chegou em casa E disse para sua mãe Minha manhã O que que aconteceu no jogo Não entendi nada Mas lá vem a equipe do Planalto Tentando fazer o jogador No campo de ataque com ele Maiquinho Fez o passo por elevação Procurava de ideia Desarma a equipe do Neon Castilhense Vem com o Alexandre Alexandre toca atrás Para o Cantarelli Cantarelli vai tocando no meio Para o jogador Que é o camisa número 8 Que é o Wilson Wilson vai levando Para o campo de ataque E vai A galera vai gostando Tem muita torcida aqui Do Neon Castilhense Logo abaixo aqui Da nossa cabine Toca para o Alexandre Alexandre para o Wilson Buscando ele Fez o passe Que belo passe Para o Cravo Vitinho Chegou o Deto Para cortar agora Desarmando o Deto Eu vejo o Planalto Muito ansioso Renato Sangale Parece que está preocupado Com o jogo Está entrando na pilha E não está conseguindo jogar bola Não põe no chão É só o Neon Castilhense Que põe a bola no chão É verdade De comando o jogo A equipe do Neon Castilhense Domina o meio campo A gente percebe Que parece que Cada dois jogadores do Neon Tem um do Planalto Acabar comandando as ações Desde essa primeira metade Do primeiro tempo E até então O Neon é melhor Criou as melhores chances Para o Maikinho Uma jogada individual Criar a melhor chance Da equipe do Planalto O Neon tem muito mais Posta de bola E parece que trabalha A bola com muito mais Tranquilidade Parece que o Planalto Não acha o Neon Castilhense Pelo menos no meio campo Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Com a fisioterapeuta Jéssica Campagnolo Na rua Duque de Caxias 157 Bairro Valverde Fone 99124352 Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Toca a bola A equipe do Neon Castilhense Vem chegando Com o perigo Vem o camisa 9 Com o Douglas Fintou a marcação Meteu o cruzamento No segundo pau Para ninguém A bola vai afastando o cu Que tirando o perigo Para a equipe do Planalto Volta para o Neon Castilhense Acabou perdendo aí O tempo da bola O jogador que quer o Joel Domina no meio do campo Didé Tocando o passe Para o Gabriel Gabriel volta para o Didé Didé agora está passando Livre no meio aí O camisa 7 Que era o Bert Acabou voltando o jogo Didé começa tudo A equipe do Planalto Vamos o Arcari Toca na bola o Arcari Não fazia tempo Que eu não vi o Arcari No jogo tocar na bola Tocou na bola só agora O Arcari Se não me engano É a primeira vez Que tu fala o nome dele Na verdade o Arcari Está lesionado O Arcari está jogando No sacrifício É um jogador Saindo para o sacrifício Se tu perceber O Arcari está Bastante sentido Assim como o Maiquinho Dois jogadores Que não esteram Em seus melhores momentos Estão indo para o sacrifício Por causa de uma decisão É bem lembrado Nath Sangale Lá vem aqui para o Planalto Vem tocando a bola Conte o Didé Tentou fazer o passe Por elevação Corta a equipe do Neocastiliense E toma de bola para o Douglas Douglas agora com ela Tenta fazer o passe O Vitinho dispara Ele cortou para o meio O Didé chegou na marcação O Douglas vem dominando a bola Vem levando o Neocastiliense Para o ataque Tem chance Agora vem chegando Para o Camisa 7 Que é o Campagnolo Viu a subida do Alexandre Alexandre vem chegando Vai pintar cruzamento Ele armou Bateu no chão Em cima da marcação Do Thiago Rui Ganha escanteio O Neocastiliense Aí Tiaguinho É na velocidade Agora o Neocastiliense Tentou o ataque Tentava o cruzamento E a bola bateu No Thiago Rui A bola foi para fora Escanteio Para a equipe do Neocastiliense Natal chegando E o melhor presente Está na Vera Bike Que trabalha com diversas marcas Renomadas Não perca tempo E passe na Vera Bike Na Marechal Deodoro da Fonseca 3, 2, 1 No centro Fone 3, 4, 4, 1 16, 5, 6 Escanteio para o Neocastiliense Vitinho na cobrança Camisa 11 Perna direita na bola Autorizada para trás Lá vem ele Vitinho Meteu a bola No segundo Pau Falhou todo mundo Falhou o pessoal do Neocastiliense Falhou o pessoal do Planalto Saiu o Maikinho Tranquilo com ela Tocando a bola no chão Para o Thiago Rui Thiago Rui Camisa 5 Vai começando tudo atrás Planalto vai tentando Botar a bola no chão E vai levando um sufoco Nesses primeiros 20 minutos Não conseguiu se achar muito Em campo a equipe do Planalto Mas tem quem sabe Num lance aí Fortuito Planalto chega o seu gol Né meu querido Ximento Tem uns jogadores Que são muito bons aí Individualmente falando Né jogadores que podem Decidir uma partida Mesmo a equipe Estando mal né Pois é Kidi Fortuito É uma bela palavra né Eu aprendi com meu pai É Cara Como até o Nato comentou O Maikinho Teve uma lesão sábado Mas eu não vejo ele Com muito problema De deslocamento e tal Tá fazendo uma boa partida E o Neocastiliense O Vitinho Puxando todas as atividades Do ataque Agora tem uma falta Pro Planalto no meio do campo Mas Praticamente 60 70% de posse de bola Pro União Castilhense Nesses 20 e poucos minutos De jogo Mas o jogo está muito bom Kidi Um belo público Diga-se de passagem É bastante gente Aqui no campo É legal Legal ver o ADF Cheio Prestigiando A Vars E a Veranapolitana É muito interessante Vamos ter uma pausa técnica Agora para o pessoal Tomar água Chegamos a marca de 24 Nesse primeiro tempo Tem aquela paradinha técnica Para o pessoal Tomar água Ganha o jogo Que é um momento E o Jair Já está aquecendo Então ou seja O Sanduco Já está se prevendo De uma possível alteração E muito provável Que o Jair Deve entrar no lugar Do Arcari Nesse primeiro tempo Ainda Kidi É a gente espera Pelo jeito Pelo que vem as notícias Pelo que o Nato Conhece da equipe Do Planalto Então Quem sabe em instantes Até o Jair Está acelerando O processo de aquecimento Do Jair O Massarolo Quem é Provavelmente Vem em breve mesmo Para esse jogo Para essa final Lembrando só que A entrada Um quilo do alimento Pega a palavrinha Pega a palavrinha No Jair Vai lá Ah estou chegando Estou aguardando ele chegar aqui Ele está no pique Ainda uma só vez Jair Quem sai Jair Ah já foi Arcari né Ah sai Agora pega ele na volta Vai lá Pega ele aí Quem sai não sabemos Quem sai mesmo Cássio Cássio Arcari Cássio Arcari Sai na equipe Do Planalto Na sequência Lembrando só que A entrada era Um quilo do alimento Não perecível Ou um valor simbólico Doações que serão repassadas Para a pastoral Da criança Aqui de O que você doou Nato Sangali Cinco barão né irmão Cinco pila Está valendo não Eu dei dez Dez pila Sim Quanto Meu tempo Está certo Aí o Didio Muito bem né Lembrando que hoje A gente está inovando Eu estou aqui com o Arcari Arcari o que que deu Que não deu para continuar no jogo Infelizmente o último jogo aí Eu senti uma lesão né Passei a semana inteira tratando Tentando fazer Um esforço maior Para tentar Inclusive Com o tempo aí Mas infelizmente O corpo chegou no limite Que não deu mais Então aí o Arcari Falando para estúdio Muito bem Está aí o Arcari Dizendo que não deu para aguentar Sentiu a lesão Tentou jogar no sacrifício Não conseguiu O jogo recomeçou Já entrou o Jair Na equipe do Planalto E o Neogastinense Vem chegando com a bola Vem chegando o Jair Brigando por ela Tome contra-ataque O Neogastinense Roubado de bola Sobrou na esquerda Para o Douglas Ele vem para cima Na marcação No Garibaldi Lá vem ele Fintou Garibaldi Puxou para o meio Meteu cruzado No meio da área Vai se complicando O Iva Afasta o Deto Tirando o perigo Para a equipe do Planalto Manda o bico Para fora agora Quando chegava Mais uma vez Com muito perigo A equipe do Neogastinense Tiaguinho Aqui pela esquerda O Camisa 9 Douglas tentava Cruzamento Buscando o Vitinho A bola não chegou Afasta Afasta a zaga E agora Escanteu Para a equipe do Planalto Mais uma jogada Pelo Vitinho Agora pela direita Está infernizando A defesa do adversário Vitinho Para a equipe do Neogastinense Está chegando Com muito perigo Que jogador Esse Vitinho Onde é que vem o Vitinho Eu acho que foi um dos jogadores Citados pelo AGE Na terça-feira Sinceramente Não me lembro Da cidade que ele vem Mas é um dos jogadores Do destaque Se não me engano De Bento Monsalves Tem escanteio Ele na cobrança Meteu para a área A bola está viva Chega Cortando tudo Já é o Massarolo É um bico para fora Volta para a equipe Do União Castilhense Começando tudo atrás Com o jogador Camisa número 8 Que é o Wilson Tentou fazer o lançamento Procurava lá O jogador Que é o Hélio A bola acabou passando Apenas tiro de meta Para o Planalto Vai Tita O Vitinho É da nossa vizinha Bento Gonçalves Jogador de Bento Gonçalves Então né Muito bem Bem lembrado aí Meu querido Meu querido É um momento Que tem uma invasão O pessoal do Armação Está invadindo aqui As tripudas Eu vejo Eliseu Colet Eliseu Colet Eliseu Colet E o seu guri Tem vermares que a vão Eu vejo ele Toda essa galera invadindo É o Armação invadindo as tribunas aqui né Cara O Armação conseguiu perder todos os jogos no campeonato Que maravilha né Conseguiu ser o pior time do campeonato 2017 A equipe do Armação Lá vem o Deto Deu um bico para fora Mandou a bola lá no parque de máquinas da prefeitura Pegou em cima de uma patroa Desmontou a patroa em 550 pedaços Está lá o Tio Roni chamando o Mico E está lá todo mundo lá essa hora aqui Está todo mundo brabo O Romeu Matiardo Tedesco Secretário de Obras Está a pé da vida Porque quebrou toda a máquina dele Não tem como fazer esgoto amanhã Lá vem a equipe do União Castilhense Tocando a bola aí Com o jogador que é o Wilson Recou para o Cantarelli Cantarelli vai levando o União Castilhense Para o campo de ataque União Castilhense Olha que nome bacana cara União Castilhense né Parece aquele time portenho Né Chimento Não te lembra um time argentino União Castilhense E lá vem Vitinho Camisa 11 Tentou fazer a fita no dedo Desarma ele agora A bola é para fora Lateral para o União Castilhense Responde a minha pergunta aí Belo nome do time Que é bacana Bacana ver um time tão tradicional Aqui na cidade Quanto o União Voltar a fazer Fazer o time Um belo time Diga-se passar E já no retorno Na final com possibilidade de título Voltar a figurar Como um dos principais equipes Da competição né A gente sabe que Antigamente nos anos 80 e 90 União Castilhense E Planalto Era o principal clássico Do município né E ficou muito tempo apagado Isso porque o União Castilhense Acabou meio que Não fazendo alguns times Acabou não disputando Alguns campeonatos Não chegava na ponta Das competições E agora está de volta Lá vem o União Castilhense Chega no perigo A bola bate na marcação No Kuk Escanteio para o União Castilhense Mais um aí Tiaguinho O Globo de novo pela esquerda Tentou cruzamento A bola bateu no Kuk E escanteio para o União Castilhense Está sentado o guri hein O guri está sentado lá atrás Está escondido Vai dormir Lá vem a equipe do União Castilhense Bateu o escanteio Cobrado A bola está viva Na área Tiago Rui mandou para fora Tirando o perigo Quase quase Coelho chega para o marco O gol aí Tiaguinho É no cruzamento Do Thiago Rui Afastou Escanteio Mais um agora Lá do outro lado Lá para o sexto O União Castilhense Estou contando bruxo Mas tu não deixa o cara falar Terminar de falar antes Não mas já tinha Está cortando todo mundo Porco Desculpa Lá vem o escanteio Para a equipe do União Castilhense Atenção Tem escanteio Partiu o Vindinho Cobrou Cala a boca Ninguém cala a boca Apontou na rana O jogo quase Gol os caras Lá vem o Vindinho Pintou a margazã É falta no Vindinho Tem falta Nele foi o Didé Que cometeu a falta Vai levar cartão Pelo jeito aí Tiaguinho Vai levar cartão Mas merece né Não vai levar nada O Vindinho ia passar Com tudo pelo Didé E aí foi derrubado Falta marcada Do lado direito Do ataque do União Castilhense Não marcou O Nato Sangale Não teve cartão O Didé Esse lance aí É o árbitro Jonathan É um cara novo Né Kid É um cara novo No cenário Gaúcho Já pitou alguns jogos Importantes do Campeonato Gaúcho É árbitro CBF Mas tá querendo levar muito Na conversa Eu acho que pra uma final Que como tu mesmo comentou Anteriormente Anos 90 Era o clássico O maior clássico da cidade Eu acho que Se deveria Ganhar um pouquinho mais A base do cartão A gente entende Mas a gente Partiu o União Castilhense Com o brasil de falta Vai pintar o gol A bola foi desviada Escanteio quase Quase o gol Do União Castilhense Sinato Sangale É meu camarada A gente se olhou por aqui Porque Parecia que essa bola Tava dentro Tem mais um escanteio Tiaguinho Tu tá onde Vagabundo Quem é que tirou essa bola Tiaguinho Não consegui ver Tô sentado De exceção Aqui tá infernal Não consegui ver Quem é que tirou essa bola Aí hein Não consegui ver Mas tem escanteio União Castilhense É mais um Dato Dato Pressão do União Castilhense Partiu o Vitinho Meteu na cabeça Do Cantarelli Que mandou por cima O gol Apenas tiro de meta Para o Planalto Mas que pressão Que pressão Do União Castilhense Nesse primeiro tempo Vamos chegando A marca de 33 Ximento Primeiro tempo Dominado Pelo União Castilhense É que o Planalto Teve apenas uma chance De uma bela finalização Do Maikinho O União praticamente Dominou todo o meio De campo Até agora Teve sete escanteios E quatro ou cinco Finalizações a gol Pressão do União O Planalto Tá perdidinho No meio de campo O Sanandu Vai ter que acertar Isso aí Senão vai dar problema Pro time Plautino Forax Válvulas e conexões Em Montebérico Fone 99912 0178 Forax Válvulas e conexões Toca a bola União Castilhense Trinta e treze e meio Nesse primeiro tempo Zero a zero União Castilhense Planalto É finalíssima Do municipal Aqui em Veranó A polícia Você ligado Claro Aqui na estúdio Cruzamento Pra área Pro Vidinho Sai antes do Ramos Pra fazer a defesa O arqueiro da equipe Do Planalto Já abriu para o Iva Camisa seis da equipe Do Planalto Iva joga muito tempo No Planalto O time do Planalto É um time que se conhece Há bastante tempo Né Nato Sangale Quantos anos Tá jogando junto Essa equipe aí É dois mil e três Dois mil e quatro Que foi quando tinha Aspirante principal Essa mesma equipe Que hoje representa O primeiro ano Do Planalto Equipe A Acabou jogando A equipe B Acabou sendo campeão E desde então A base se mantém Ou seja Nós somos treze e quatorze anos É quatorze Vamos arredondar pra quinze anos Né cara Que essa base do Planalto Se mantém Mas do outro lado É uma equipe muito experiente Com jogadores renomados Já da nossa cidade Nos conhecemos muito bem Jogadores de fora Vários jogadores De muita tradição E não é a toa O investimento também Que tanto o Planalto Como o Nuno Castilhante Faz né Kid Pois é né cara Mas o Planalto Já é de uma equipe Multicampeã É uma equipe do Planalto Com grandes jogadores aí Lembrando que o Nuno Castilhante Não jogou no passado apenas Mas voltou e voltou com tudo Como o próprio Ache Falou na última terça-feira Lá no Estúdio Esportes É verdade O Nuno Castilhante voltou com tudo Esse ano Num grande investimento Uma grande equipe Tá aí Duas equipes Que quem for campeão Vai ser campeão invicto Essa é a verdade Como o Nato Frisó Tava todo mundo 100% Quem ganhar o jogo Vai ser invicto Olha a saída de bola Complicada do Alexandre Perdeu o lance pro Gabriel Gabriel foi puxado Pediu a falta O Abitur não marcou Deixou o jogo rolar Sai a equipe do Nuno Castilhense Perde a bola O Vini para o Iva Iva faz o passe Pro Thiago Rui A bola foi meio longa O Thiago Rui consegue roubar a bola Toca no meio Faz o passe para o Bert Bert vai avançando Levando o Planalto Para o campo de ataque Fez o passe Por elevação Procurando o Maiquinho Ele fez o domínio Mas já era marcado O impedimento Aí Tita No momento do lançamento O Bandeira Que já tinha levantado O guardanapo Com o pedaço de pau Na ponta Dizendo que estava Impedido Olha o Tita falou Agora depois de uns 15 minutos Para ver quanto é Que está o domínio Do Nuno Castilhense O Planalto não conseguia Avançar no meio de campo Acontece Acontece que Eu estou aqui No lado do banco Do Nuno Castilhense Dizendo Manda atacar só para lá Que eu fico de folga Aqui Acerto É o Tita Cortindo esse solzinho Está bronzeando a careca O cidadão Toca aí a bola A equipe do Nuno Castilhense Com o Cantarelli Procurando o Alexandre Recebe aqui na direita O Alexandre Faz o passe no meio Procura a subida aí Do jogador Calvini Vini faz o passe Para o Vitinho Vitinho Em cima da marcação Tem dois nele Tem o Garibaldi Tem junto também o Thiago Rui Thiago Rui Chega roubando a bola do Vitinho Toca atrás Para o Maiquinho Maiquinho para o Garibaldi Desarma o Garibaldi Procurando a subida do Gabriel Fez o domínio Para o Didé Está sozinho o Thiago Rui Aqui na esquerda Se ele virar o Thiago Rui Vem para a cara do gol Ele resolveu tocar para o Berti O Berti avançou Olha a chance da equipe do Planalto Pintou o cruzamento Para o Thiago Rui Dominou o Nuno do Dario Perdeu um pouco de tempo Tem que voltar ao jogo Ele perde espaço E acaba batendo em cima Na marcação do Cantarelli Que desarma ele Sai de trás A equipe do Neu Castilense Se salvou nesse lance Aí Tita É Nas esporádicas Vezes que o Planalto Chegou Dentro da área Do União Agora não aproveitou Também a chance Foi muito tranquilo Para a defensiva do União Tirar essa bola daí Vai ver o Neu Castilense Com o Douglas Caiu e pediu a falta Nada marcar a metragem Sai a equipe do Planalto Tocando a bola lá de trás Começando o tratamento Com o Berti Berti com o Didé Interessante Nato Sangali Chama muita atenção também O posicionamento do Didé no jogo O Didé está jogando como um meia Está praticamente na armação da equipe E não como aquele finalizador O último homem da frente É bom a gente ter frisado Que a equipe do Planalto Foi bastante modificada Durante a competição Nós temos o Didé Que hoje está no banco de reservas Sentiu lesão O jogador está praticamente Fora do campeonato Muito importante O Maikinho Recuadre uma função Que não é a dele Tanto é que ele está Marcando o lateral Nós estamos vendo agora O Didé também Sobressaindo O Arcari Saiu no primeiro tempo O Jair entrou Também tem qualidade O Berti Hoje foi colocado na função Do Didé Enfim O Planalto bastante modificado Enquanto a equipe do União O melhor que tem É absolutamente a mesma Não é Kid? Tá certo Tentava avançar o Planalto agora Jogador do Gabriel Para o Maikinho Marcando impedimento Aí Tieta É no momento do passe Já subiu a franela Para esse lado aqui Impedido De novo Importante também A gente frisar Que a gente falou Na terça-feira No estúdio de esportes Mas nós temos O Márcio Terapeuta Inúmeros trabalhos Prestados pelo Veranópolis Rodivão de Vandellara E do outro lado Do Sananduva Do Sananduva Falou o Planalto O Planalto O Planalto nesse momento Do jogo conseguiu Dar uma certa equilibrada Conseguiu chegar Com algumas ações Um pouco mais de perigo Ao gol do Neu Castilhense Vem tocando a bola Botando tranquilidade no jogo Depois de uma pressão Foram praticamente 15, 20 minutos Intensos do Neu Castilhense Com escanteios e faltas Levantadas para a área Da equipe do Planalto Que foi se salvando E vai tocando Com o jogador que é o Geio Geio para o Iva Iva camisa 6 Faz o passe no meio Para o Thiago Rui Thiago Rui começa atrás Com o jogador que é o Garibaldi Garibaldi faz o passe agora Abrindo lá na direita Procurando a subida do Kuk Foi desarmado agora o Kuk Chegou antes O Wilson mandou para fora Lateral para a equipe Do Planalto Cobrar Brunoni Tintas Na Doutor José Montari 821 Fone 3441 7962 Brunoni Tintas Também conosco Tem terra Máquinas Agrícolas Distribuidor dos produtos Ipacol Tudo em implementos agrícolas Com oficina mecânica E peças de reposição Na 470 Km 177 Fone 3441 2110 Terra Máquinas Agrícolas É hora de conferir Meus queridos É hora de conferir Tempo e placar No futebol da estúdio Jogados 39 e meio Nesse primeiro tempo Zero para o União Castilhense Zero para o Planalto É nós tivemos também Pela série B Aí do campeonato Mirinho Ipiranga foi campeão Sobre o São Cristóvão Do Nova Prata 2 a 1 Ipiranga Ipiranga campeão No sub 13 Muito bem Está aí as informações Do pilantrão esportivo Com ele Nato Sangale Jogava agora A equipe do União Castilhense Foi marcado uma falta Retroativa lá atrás Numa jogada Saída de bola Do jogador Que é o Adriano Fala Nato É bom a gente falar Arbitragem Samugues Carton Que é o nosso Comentarista da arbitragem Da estúdio Não está aqui agora Na verdade está aqui embaixo Da cabine Não está com o microfone Mas foi A gente geralmente Na final do campeonato Cittadino Árbitros renomados Árbitros renomados Já vários árbitros Vários árbitros Já pitaram E hoje E hoje Um árbitro novo Está pitando A partida Tu está borracho? Está bom Desculpa Tu parou para analisar Que tu está falando Não estou dando uma informação Chimento Por favor Estou dando uma informação Estava borracho Ou não estava Eu ia falar isso aí Mas como vocês são irmãos Eu tenho medo De me envolver Nesse negócio familiar É que de repente Sobra para mim Está mais borracho Que o cara Não mete a família No meio Não tem nada de irmão aí Está gambazão Está gambazão sim Um é o Kid E o outro é o Nato E acabou Está gambazão Lá vem a equipe Do Néu Castilhense Tocando a bola Aí para o Adriano O Adriano procura A subida lá do jogador Que é o Joel O Joel faz o passo Para o Wilson Wilson procura Saiu o Douglas Toca a bola do Néu Castilhense Procurando espaço O Planalto se fecha Nesse momento Fazer as duas linhas De quatro A equipe do Planalto Vai fechando tudo A beira está aqui na direita Com o jogador Que é o Alexandre Alexandre Lá vem a camisa dois Fez a subida Para o Vitinho Vitinho rola Para o Adriano Partiu o Adriano Por elevação Para o Vitinho Chega Dudu Para fazer a defesa Para a equipe do Planalto Vai salvando o Planalto Aí Tiaguinho É bela jogada Do Néu Castilhense A bola enfiada Pro Vitinho Mas o Dudu Foi esperto Saiu bem do gol Bola do Planalto Dudu mandou Para o campo de ataque A bola caiu sozinha Tranquila Para o Cantarelli Fazer o domínio Ele faz o passe no meio Procura o toque do Vini Vini mal no lance O melhor era o Wilson Botou para fora Essa bola Lateral para a equipe Do Planalto Cobrar A AG Estofar Os interiores Tudo para a sua casa Você encontra na AG Estofar Os interiores Colchões Tapetes Lustres Estofar Mesas de jantar Em várias equipes Do município E são lá do bairro Santo Antônio Jogaram inclusive Foram campeões Pela Aliança Também tem o Dudu Se eu não estou enganado Deve estar no banco Eles foram campeões Pela Aliança Me confirma isso aí Com certeza Foram campeões Estadinas Pela Aliança E a União do Sul Não era eles Não sei Não estou lembrado Agora se foram também Campeões Pela União do Sul Mas acho que foi só Pela Aliança Mas lá vem a União Castilhense Subindo com o Vitinho Vitinho está fazendo A jogada Afasta A equipe do Planalto Com o Geio desarmando Fez o Didé Ganhou o Didé Na dividida Lá vem o Planalto Chega no Grupo Perigo Camisa 11 Didé Ele espera a passagem Aí do Gabriel Fez o passe Para o Gabriel Alain Chegou antes na bola Faz a defesa O arqueiro do União Castilhense Tita Vamos diria o Tomasi Muito com forte Essa bola Fácil Para o arqueiro Do União 43 hein 43 e meio Primeiro tempo 0 a 0 Calor vai tomando conta Vamos ver como é que vai voltar As equipes para o segundo tempo A parte física vai ser importante Agora para o segundo tempo Porque o campo é grande O pessoal não é profissional Nem nada E complica muito o segundo tempo Acaba deixando o jogo lento Quem tiver mais fôlego É que vai conseguir vencer a parada Se de caso terminar 0 a 0 Na Tizangalha é pênaltis direto Ou temos prorrogação no jogo? Pênaltis diretos Que de 5 cada lado Pênaltis direto em caso de empate Para não judiar muito do pessoal Mas lá vem o Planalto Tentando buscar o gol Com o Kuk Pintou o cruzamento Para a área Bola bate em cima Da marcação do Hélio Tem escanteio O Planalto aí Tita É um cruzamento do Kuk E ela carimbou O caminhão Número 4 Nas costas do Hélio Linha do fundo Escanteio O Planalto cobra Escanteio Escanteio Tem escanteio Para a cobrança Da equipe do Planalto Vai vir lá Para a cobrança Bola levantada Para a área da equipe Do União Castilhense Atenção Será o Vitinho Para a área da equipe Deu o cartão Do Veranópolis Então como é que vocês Estão se enxergando Como é que vocês estão Se mantendo Nesse primeiro tempo Aqui E as equipes Em campo Primeiro eu Estando no Duva A gente além de amigo É dois irmãos A gente está se comportando Bem os dois times Taticamente bem obedientes E fazendo o que a gente Está pedindo Para eles fazerem Valeu Esse é o Preto Técnico Do União Estou aqui com o Maikinho Jogador do Planalto Maikinho Esse primeiro tempo difícil O Planalto tentou chegar Algumas vezes Mas está complicado Lá na frente No meu ponto de vista A gente está Pecando Na hora de sair jogando A gente está com a bola Entregando a bola Para eles Onde dificulta a nós O time que corre Atrás da bola Sempre vai sair prejudicado Mas vamos no vestiário Agora para acertar Para o segundo tempo Para nós ficarmos mais Com a bola no pé Então aí O Maikinho Falando aqui no estúdio Eu estou aqui Como o presidente Do União O meu amigo Aji Aji Esse Esse primeiro tempo Que você viu aí Praticamente foi o Planalto Invadindo a área Ou melhor O União Invadindo a área Do Planalto Mas o gol Que é o que interessa Não saiu até agora O que esperar Para o segundo tempo É O objetivo Era nós fazer O mesmo estilo de jogo Que a gente veio jogando Até hoje Mas assim Esperamos que alguém Coloque essa bola Para dentro E que a gente Está louco para ser campeão Esse investimento todo Acho que foi feito No União Esse ano Você está com certeza De que vai colher Esses frutos Agora no segundo tempo Futebol Eu acho que o investimento Todas as equipes Investiram E duas chegaram Na final Então Acredito que o investimento Que o Grêmio fez Ganhou a Libertadores O Corinthians Não ganhou a Libertadores Nós aqui também Fizemos um investimento Que para te chegar Numa final Para te chegar Entre os quatro Os clubes Tem que investir um pouco Só com a casa Com as coisas A gente não chega Nem entre os oito Então Acredito que Os frutos faz parte Ali dentro de campo A gente acredita Em todos os jogadores Que a gente Contratou aí E tomara que Em cima disso aí Alguém vai fazer a diferença E vamos fazer esse gol aí Para definir essa partida Valeu Esse é o presidente Do União Castilhense Age Muito bem Tito Muito bem Estamos aqui na cabine Recebendo A presença dele Né cara Não não Chega aqui Chega aqui Chega aqui Chega aqui rapaz Foi embora Foi embora antes Da Lanhão Que é lateral esquerda Da equipe do Kizomba Feríssimo esse cara aí Pela primeira vez O Kizomba Acabou ficando fora Na fase inicial Hoje do braço Cidadino Temos o que Eu vou mandar um abraço Aí para Mandar um abraço Para quem aqui O Duz Então fala meu querido Um abraço Para o Douglas Duz Está ligado aí Curtindo Lá em Belo Horizonte Está curtindo Está curtindo o jogo Ele foi assistir o Grêmio O rapaz foi curtir O jogo do Grêmio O Grêmio joga Amanhã Amanhã às cinco da tarde Tem Grêmio Atlético Mineiro Encerrando o Campeonato Brasileiro Lá em Belo Horizonte Ele foi curtir o jogo Ele e o seu pai Né Numa visita Que vão fazer A Belo Horizonte O Douglas Duz E o Grande Duz Vai Eu estou aqui com o Fininho O Fininho Ele que é o O cara do esporte Veranópolis Ele que está Estreando Né Nessa função Né Fininho E diga-se de passagem Estreou muito bem No futsal de veteranos Agora está aqui na finaleira Desse campeonato cidadino De futebol de campo Fininho Eu queria que você fizesse assim Uma tomada de Do que aconteceu desde o início E até agora na finaleira Desse campeonato Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Da estúdio Né Realmente um ano de aprendizado De experiência pra mim também Né Entrando nessa área Administrativa Digamos assim Você tem que pensar os eventos Tem que pensar os campeonatos Eu vejo como um ano positivo Até porque Nós tínhamos uma Uma recomendação Que era O primeiro ano Tu não pode sair Fazendo tudo que tu gostaria Tudo que tu imagina Até pra tu ir conhecendo Onde tu está entrando Mas acredito que foi um ano positivo Tivemos o campeonato de futsal Livre Feminino Veterano Que tinha parado e voltou Hoje o campo É um campeonato que teve Muitas equipes participando Né Se tu me perguntar É claro que algumas coisas Eu gostaria de repensar Pros próximos anos Mas isso a gente vai colocar No tempo certo E uma festa Espero que realmente Seja uma festa Até o final Esse jogo Que a equipe que vencer Vai ter com certeza méritos Porque estão invictos Duas equipes invictas Na competição Chegaram pro merecimento mesmo E da minha parte Eu só espero que as coisas Aconteçam da melhor maneira possível Na questão da organização Principalmente o foro de campo Ficou dentro daquilo que você pensou Idealizou E iria fazer por esse campeonato E fez até agora Ou alguma coisa ficou fora Do teu contento Não Ficou Eu só Fui muito judiado Digo assim Pela chuva né A chuva nos deixou Sempre naquela saia justa De ter que confirmar Ou cancelar uma rodada Tem o patrimônio dos clubes Que aqui não é só da prefeitura Principalmente o patrimônio dos clubes Que são parceiros Nesse campeonato Então sempre procurei Esperar o momento certo E agir tranquilo Todas as decisões que eu tomei Foram tranquilas Mas confesso que Me causou um desgaste Um pouco maior Porque não conseguimos Ter aquela sequência No campeonato Ainda bem que a semifinal E final a gente conseguiu fazer Porque senão aí sim O campeonato perde um pouco Perde aquela Vem vindo numa crescente E chega tu trava Na hora da final Então Ainda bem que conseguimos fazer Um dia bonito Na minha vontade também Pros outros anos Acho que tem que Mudar um pouquinho o horário É muito quente Pode ver que Até o final do intervalo Tinha gente chegando ainda O calor é forte Nessa época do ano Mas o campeonato Atingiu sim a minha expectativa Para esse primeiro ano E com algumas coisinhas Que a gente pretende colocar Para o ano que vem Vai ser melhor ainda Fino Senhor Kufner Eu posso lhe dizer Em nome da estúdio Eu estou te dizendo Parabéns Para essa tua iniciativa Esse seu primeiro ano A frente Do esporte Na prefeitura de Veranópolis Comandando Todos os campeonatos E a gente está torcendo E sempre te acompanhando E no momento Que você precisar E tiver necessidade Da Rádio Estúdio Levar essa tua voz Adiante Para todos os ouvintes Com certeza Estamos à disposição Muito obrigado Eu sei desse apoio Vocês estiveram sempre Presentes aí com a gente Em todas as competições Acompanhando Realmente Dando espaço Para as nossas competições Então tenho que Eu agradecer Eu sei que tem muitas coisas Que eu tenho que melhorar E a gente vai melhorar Ninguém é o dono da verdade Mas por outro lado Também em momento algum Eu vou me omitir Por isso que eu digo Que as competições Que a gente vier a organizar A gente sempre vai procurar Fazer o melhor Pensando no todo Nunca pensando numa equipe Ou outra E sempre está aí Botando a cara limpo Para poder também enfrentar Não só os elogios Mas também a crítica Obrigado mais uma vez Valeu Fininho Muito obrigado E fique com a gente E Deus te abençoe Um abraço Obrigado Valeu Esse é o Fininho Tá certo Belo jogo aqui Um leve desconto Perdovinho Tanto é que Falando em ganso Consegue observar Que está aqui de sangalho Ou não Consegue ou não Ximento Olha que ele está Aquele carniça Aí que está Logo ali Logo ali Olha bem Olha bem Depois tu fala em ganso Mas tudo bem Mas faz parte Faz parte Faz parte Mas nós temos aí Dez minutos Desse intervalo Para a volta É um intervalo São dez minutos Quinze É o tempo Limite Nós estamos recebendo Um belíssimo público Diga de passagem Público que compareceu Era um quilo De alimento não perecível Ou Valor simbólico Para pastoral da criança E acho que é isso É muito bacana Uma ação social Na final No Campeonato Cidadino Duas camisas De muita tradição Apesar da União Não ter jogado no passado Desde o noventa e nove Que não ganhou o título E o Planalto aí Multicampeão Enfim Acho que é uma ação Bastante social E Acho que o tempo Também ajudou muito Nós temos um belíssimo público É bom a gente ressaltar isso Não é Ximento Cara Tudo colaborou Na verdade Como o Fininho comentou antes O tempo ajudou O público Sobre prestigiar o evento Que foi bem organizado E que legal Essa ação aí Da pastoral da criança Tomara que Todo mundo conseguiu Ajudar de alguma forma Ou com alimento Ou com dinheiro Que com certeza Vai ser bem utilizado Para quem mais precisa Legal Legal ver o ADF Cheio Com Duas das camisas Mais importantes Da Da cidade E a União Como eu falei No início do jogo Que bom Que bom ver o União Castilhense Fazer time de novo Um belo time Com bastante investimento Já chegando a final E o Planalto Dispensa comentários Planalto Frequentemente aparece Nas finais Tanto que tem Onze títulos Né Renato Onze É o maior campeão da cidade O Ipiranga Como é que é Você acha que a experiência Do Planalto Nesses campeonatos todos O Planalto é multicampeão Nesse cidadino Isso pesa bastante Na final Conta 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 sim Até porque a gente Vinha treinando Durante semana Também Então Perna Conta bastante Nesse campo Então Eu acho que o segundo tempo A gente tem tudo Pra fazer um bom jogo Valeu Elias Boa sorte Bom jogo Valeu Obrigado Valeu Esse o Camisa 16 Elias Do Planalto Futebol Clube Muito bem Vai daí Renato Valeu 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 Tita fazendo trabalho De reportagem Com o Elias Eu falava A Chimento Que a equipe do Planalto Se encontra a partida O União Castilhense Tá praticamente Completo A equipe do Planalto Alguns desfalques O Arcádio No primeiro tempo Nós temos Também O Bert fazendo uma função Que digamos que não seria dele Enfim Algumas improvisações A equipe do Planalto O Jair acabou entrando No lugar do Arcádio Ainda na primeira etapa O Maiquinho Como eu falei Informação de bastidor Não tá 100% É o artigo do campeonato 14 gols Tanto é que o Viz tem 8 Ou seja Um campeonato extraordinário O Maiquinho vai fazendo Daqui a pouco Quanto isso prejudica A equipe do Planalto O Chimento Cara É difícil Mensurar Mas o Maiquinho Com certeza É um dos principais Jogadores do Planalto E se ele tem Algum tipo de lesão Com certeza vai afetar Apesar que eu não vi Renato Eu não sei se você vai discordar Mas eu não vi nele Dificuldade E mobilidade Tanto é que as principais Chances do Planalto Os principais contra-ataques Todos passaram por ele Pela velocidade que ele tem O Arcádio sim Cara O Arcádio eu trabalho com ele E ele comentou Durante a semana Que ia ser bem complicado Participar do jogo inteiro Tanto é que Com 20 minutos O Kidd tinha falado Apenas uma vez O nome dele Isso que ele carimba Praticamente todas as bolas Do Planalto E ele acabou saindo Pro lesão Botando o vendedor De veículos Da Preto O Rogério Massarola O maior vendedor Da América Latina Mas o Planalto Tem um elenco qualificado E eu não sei Até que ponto Isso pode pesar O que importa Que é final de campeonato E aí o couro come Quem entra Vai ter que dar um jeito De dar o contorrecado Diria a pressão Diga-se de passagem É aí que tá Vem cá Vem cá Cassi Marim Ele cara Que é o cara Sempre foi o cara Já foi o presidente Da Greveira Já foi o presidente Hoje é o que Da Greveira Primeiro secretário Tipo eu Tu Tu é o primeiro Ou tu é o segundo Eu sou o terceiro quase Senta aqui Senta aqui Pra aparecer no Facebook Rapaz Aí agora fica bonito Aí ó Aparecer na câmera Fica bonito rapaz E aí Cassi Como é que tá vendo Essa final E tá recuperado De quarta-feira Meu querido É de uma demoreia É O jogo tá Agora pro final Decaiu bastante Então acho que O preparo físico Tá Tá contando Mas eu vejo Segura aí Segura aí Segura aí Cassi Já cumprimenta Tiaguinho Moraes Tá entrando o Planalto Em campo Tiaguinho Planalto em campo Oberti por aqui O que o Sananduva Pediu Pra fazer Nesse segundo tempo Só calma Calma porque Não tá bem no jogo Apesar do passe de bola Ser um pouquinho a mais Do time dele Mas isso aí Foi descalculado A gente tá Sabendo o que a gente Tá fazendo E é só a gente ter Um pouquinho mais de calma Pra acertar o último passe Pra jogar um pouquinho mais Então aí Oberti falando aqui Na estúdio Do lado do Planalto Muito bem Muito bem Meu caro Cassi Marinho Por favor Agora sim Matou Fala Tito Mas tem o que Pera que eu vou limpar Aí brother Eu achei que a União Castilhense Teve mais domínio Da fossa de bola Tá com mais preparo físico Mas as melhores chances Foram do Planalto Parece que Planalto tá um time Mais preparado Mais acostumado A decisões A bola aqui da DF Para o segundo tempo Cristian Sangali Vai tu Eu não vou narrar Vamos, vamos Tá valendo o segundo tempo Tu tomou a mijada Teu pai Tá valendo o segundo tempo Tá valendo o segundo tempo Alguma modificação Segura o tempo Aí Tita Não Os dois times Voltaram Com os mesmos garotos Em campo Muito bem No momento que teve lá Um choque agora Na frente do Tiaguinho Aí o Iva Se machucou aí Tiaguinho Foi o Iva ou não? Isso foi um choque De cabeça Entre o Iva E o Iva E o Iva Tentou a jogada de cabeça Acabou batendo Cabeça com cabeça O Iva está Estirado no gramado Tá lá Tá lá Um corpo estendido No chão No momento que chega Lá na prefeitura Deve ser o coveiro Recolhendo árvores E coisa assim Dá pra vir chegar Aqui e lá Deve estar recolhendo Mas o Iva O Iva fez um gritendo Quem? O Iva O Iva fez um gritendo Iva Iva fez um gritendo Sai daqui o pessoal Do banco do União Castilhense Pra chegar lá Quando tu falou em coveiro Achei que o Iva Tinha dado um Sim, mas por isso O coveiro apareceu Lá no fundo Lá e na hora Que o Iva caiu Quer dizer Ele está sempre ligado Daqui a pouco Vem a Tonha Também junto Dá um banho No Iva Vai dar um banho No Iva Brincadeira Brincadeira O Iva Vão ficar torcendo Pra que não tenha sido Nada demais Mas o choque foi feio Daqui Onde a gente está Aqui o choque foi feio Do Iva Com o jogador Que é o Cantarelli Mas o legal foi Que tu falasse Que houve um choque De cabeça E o Tiaguinho De lá Disse Foi cabeça Com cabeça Só faltava ser cabeça Com joelho E um choque De cabeça É, mas eu não sei Qual é cabeça Que de repente ele entendeu Sabe que o Pia Está com um problema Ali, né Ah, mas o Tripera Joga no Kizoma É, mas está lerdo Tiaguinho Está lerdo o Nato Hoje O pessoal Todo mundo lerdo Né, cara O Nato está Numa borracheira Que eu vou te contar Fazia tempo Que eu não vi o guri Assim, cara Olha Está bebaço Rapaz Vamos aproveitar Esse tempo aí Para passar os apagajões Só mais de medida Da cabeça, né Sim Mas vocês estão me cortando Sempre quando eu vou falar Cara Guia o porto A gente estofar Os interiores Tudo para a sua casa Você encontra na gente Estofar os interiores Colchões, tapetes, lustres Estofar os mesas de jantar Quadros, vasos, decorações Imóveis sob medida Na Júlio de Castilho Cinco, cinco Em frente a uma ação Fone nove, 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 dois Dois, dois, meia, meia AG Estofados Interiores Também conosco tem Reação Pneus Na vitória da Alpaio Noventa e cinco Fone três, quatro, quatro, um Quarenta, sete, dois Reação Pneus O jogo está parado Já faz três minutos Deixa eu ver aqui Cantarelli O que aconteceu O que aconteceu Cantarelli Não, eu tirei a bola O cara veio que nem louco Ah, cabeça Veio que nem um louco Ele falou, né Tirei a bola O cara veio que nem louco Melhor comentário até agora E foi substituído O Cantarelli, né Tita Mas ele se machucou No lance então Ah, ele está com um hematoma Muito grande Perto do olho esquerdo Na verdade eu acho que é o seguinte Eu acho que tanto quanto O Cantarelli saiu Já foi substituído, né Ou não, não foi ainda Mas o Iva também Não, não sei se vai voltar Ainda não foram substituídos Que só estão Ah, não foi substituído Ninguém 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 Ah, bom Porque parecia que o Cantarelli Estava indo para o vestiário já Cara Ah, ele foi só atendido Então tá, tudo vai ser restabelecido Está todo mundo inteiro aí, né Tita Ele veio para cá Porque ele achou que a Tônia Estava aqui para ajeitar ele Já voltou o Cantarelli Já voltou o Iva também Os dois voltam nesse momento aí E tá marcado uma falta agora, hein Uma falta aí Pegou o Maiquinho Tonato No meio de campo Foi na sua frente aí, Tita Falta aí, hein É, foi o camisa 7 Campagnolo Pegou o Maiquinho Deu no meio Me pareceu o Adriano Não foi o Campagnolo não Foi o Adriano Camisa número 5, Adriano Camisa número 5, Adriano Que levou o cartão amarelo Inclusive no lance aí Pela entrada Pegou o Maiquinho Tonato Eu achei que foi o 7 Foi o 5 Levou o amarelo Camisa número 5 Que levou o amarelo Marcado aí a falta Para a equipe do Planalto Com o jogador Que é o Thiago Rui Já cobrou Para o Geio Geio recebe Faz o passe Tentou por elevação Procurava alguém lá Perdeu a bola o Geio Deu contra-ataque Para o União Com o Vitinho Vitinho tocou a bola Sobrou para o Adriano Ele passa no meio de 2 Marcada a falta Agora do Thiago Rui Em cima do Adriano Thiago Rui Reclama muito com a arbitragem A arbitragem vai lá Discutindo com ele Mas está marcada a falta Para o União Castilhense Tita É marcada a falta E a galera do União Está pedindo o cartão Foi parecido E merecia o cartão Até pela reclamação Acentuada Diria assim Do Thiago Rui Acentuada Acentuada É o que? O parente da Acentuada Acentuada A reclamação do jogador Tá, pode ser Mas merecia o cartão Muito bem Está tirando foto aqui O rapaz agora Sabe a ideia de nós? Vamos fazer uma pose aí Vamos fazer Faz a pose Pede para fazer a pose Chama o cara aí Ô fotógrafo Imbecil Ô burrichó Não quer tirar foto Tem foto E não é o gatilhante Bateu no meio da rua Fala passar longe Foi chute do Wilson Camisa 8 Passou longe do gordo do Tita Ah, o Wilson foi bem até Deu uma paulada com a Do peito da unha Do pé Mas sem direção Zero a zero no placar Zero a zero no placar Jogado cinco minutos e meio Desse segundo tempo Zero para o Neon Castilhense Zero também para o Planalto Que vem chegando no campo de atacou Didé Didé recebe Faz o passe Na frente pro Bert Ganhou o Bert na marcação Tem o Didé aberto atrás Ele volta o jogo Com camisa 11 do Planalto Didé para Pensa o jogo Armou o cruzamento Fez o lançamento mal feito No meio o Adriano desarma E já botou pro Vitinho Ele corre hein Vitinho em cima do Garibaldi Vitinho dispara O Garibaldi Chega antes Volta atrás para o Dudu Ramos Dudu faz o passe Tocando para o jogador Que é o Garibaldi Vai tocando a bola A equipe do Planalto Zero a zero Para o Planalto União Castilhense Bola pro Iva Iva vai tentar chegar no lance Acabou reduzindo Porque chegou Para roubar a bola O Alexandre Levou para a linha de fundo O Alexandre Ele é rápido Tem dois na marcação O Alexandre com ela Tem o Garibaldi junto O Alexandre meio caindo No lance Não conseguiu manter o equilíbrio Saiu com bola e tudo Apenas tiro de meta Para a equipe do Planalto É, na verdade O Alexandre estava fazendo Uma boa jogada Mas ele acabou tropeçando Na própria bola Ele se enrolou Saiu ele Bola, linha de fundo Tiro de meta Já cobrado Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Com a fisioterapeuta Jéssica Campagnolo Laduque de Caxias 157 Bairro Valverde Fone 99124352 Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Toca a bola A equipe do União Castilhense Vem novamente com as ações Do segundo tempo A equipe do União Castilhense Vem avançando Para a direita Alexandre Fez o passe Para o Vini Domina o Vini Camisa 10 Fintou a marcação Perna esquerda Botou para a área Subiu Falhou Lateral direito Douglas bate Para fora No levantamento Falhou Agora no cruzamento Jogou o que era o Kuk A bola acabou Saindo Quase Quase pintava o gol do União Castilhense Aí Tieta É No levantamento Para a área O Kuk Falhou O atacante do União Se assustou E a bola foi Para a linha de fundo E continua Aquela merreca De 0 a 0 Sete minutos e meio Desse segundo tempo Vem agora A jogada da equipe Do Planalto Vamos ver Acontece no lance Acabou botando para fora O jogador Que é um assistimento Novamente O União Castilhense É quem tem as ações Do jogo Quem vai Meio que cercando A área do Planalto Kidd Kidd O Adriano pediu O Adriano pediu a falta Marca Falta Arbitragem Falta do Jogador Iva em cima Do Adriano E agora Vira empurra Empurra Entre Adriano E Maikinho Já teve uma complicação Entre os dois Estão se xingando Para caramba Agora Adriano e Maikinho Arbitragem nesse momento Vai lá conferir Porque teve alguma coisa No banco do Planalto Né Tiaguinho É, tá pedindo Para o pessoal Se acalmar Jogo tá começando A ficar aí Nervoso Nesse momento Primeira mijada Tá começando A ficar nervoso O jogo Já tem todo um clima De tensão Porque é final Mas tá ficando nervoso Vamos torcer Para que não descante Para a violência A partida Que continue No bom futebol Que tá sendo apresentado Toca a bola A equipe do União Castilhense Com o Cantarelli Cantarelli vai tocando De lado para o jogador Que é o Wilson Wilson recebe Faz belo passo Por elevação Procura o Vitinho Recebe na ponta Camisa 11 Tem o Maiquinho Na marcação Chegou chutando Tudo Mandou para escanteio É escanteio Para o União Castilhense Tita Mais uma bela jogada Do União Chegou sozinho Livre E o Maiquinho Saiu lá do meio Para vir Para destruir a jogada Que era mais um lance De gol Do União Castilhense Natal chegando O melhor presente Está na Vera Bike Que trabalha com diversas marcas Ganamaras Não perca tempo E passe na Vera Bike Na Marechal Deodoro da Fonseca 321 No centro Fone 3441 16 656 Vera Bike Tem escanteio União Castilhense Atenção Levantamento Para a área Partiu Vitinho Cruzou Bateu mal No primeiro Pó Afasto Didé De 11 Para 11 Acabou cobrando mal Didé mandou para fora Lateral para a equipe Do União Castilhense Cobrar Preto Veículos A sua concessionária Chevrolet Veranópolis E Nova Prata Fone 3441 6116 Preto Veículos Lá vem a equipe Do União Castilhense Bola com o jogador Que é o Adriano Vai chutar Daí meteu de fora Da área A bola foi longe Alta Não teve perigo algum Para o golo do Ramos Apenas tiro de meta Para o Planalto É uma tentativa De uma sobra de bola Do camisa 5 Do União Meteu-lhe o sapato Nela Ela caprichosamente Subiu por sob O travessão Continua aquilo Que eu falei antes Zero a zero No placar São 10 minutos Desse segundo tempo Zero a zero A equipe do Planalto Vai empatando Com o Neu Castilhense Está tudo se encaminhando Para pênaltis Por enquanto Tudo indo para pênaltis Se ninguém fizer gol Vai ser lá na marca penal Que vai ser decidido O campeonato 2017 Tenta fazer a jogada Ali pela esquerda O jogador Que é o Maiquinho Tentou fazer a finta Chegou o Adriano Acabou fechando Para ele É um duelo interessante Esse Um jogador muito habilidoso Maiquinho Tonato Com o Adriano Que marca muito bem E também é nervoso O Nato Sangali O camisa 5 Do União Castilhense É bom a gente falar Que o Alexandre Lateral direito Da equipe do União Castilhense O famoso chapado Não seria lateral Propriamente dito Jogaria mais à frente Hoje acho que está quebrando Um galho Na equipe do União Castilhense Mas está fazendo Uma boa partida Defensivamente É um jogo que preza Muito mais Pela parte ofensiva Mas vem contando bem O Maiquinho Que não está Nas suas melhores condições Momento que tem Movimentações Dos dois lados Tem movimentações Quem sabe tem Modificações Nesse segundo tempo Dispara a equipe Do União Castilhense Vem avançando Pela esquerda Camisa 6 Que é o Joel Vem avançando O União Castilhense Faz o passe Procura o Vitinho Recebe o Vitinho No meio de dois Está sendo marcado pelo Detto Pelo Cuco Chegou também junto agora Ele tem que tocar Para o Joel Joel apintou Cruzamento Meteu para a área Dudu foi lá em cima Buscar essa bola O Sol ia atrapalhando O goleiro do Planalto Tita Mas ele conseguiu Catar firme o lance É o cruzamento Uma elevação Uma proporção Muito alta E ele teve a tranquilidade De encaixar E dá vai ao Planalto Olha o Planalto Com o Maiquinho Chegou na área Alan fez a defesa Alan salva Vai equipe do União Castilhense O Maiquinho ganhou Na velocidade O lance Recebeu um belo O passe do Didé Ia pintando Ia fazendo um gol Aí o gol do jogo Meu querido Thiaguinho Mas o Alan conseguiu salvar E agora se machucou No lance É na velocidade Do Maiquinho O toque do Didé Maiquinho ficou Na cara a cara Com o Alan E aí o goleirão Cresceu para cima dele Fez uma belíssima defesa E agora o jogo Está parado Para o atendimento Para o goleiro Alan Ximento O que tem a falar Nesse segundo tempo Até aqui Temos jogados aqui Doze minutos e meio União Castilhense Continua com Tentando os ataques Mas tu vê que o Planalto Com principalmente O Maiquinho Porque o Número nove Fusca aí Cara Teve Tem Boas referências Mas hoje Não apareceu muito Sempre com o Maiquinho Pondelança aí Teve mais uma chance Agora Sorte que Da União Castilhense Que o Alan Saiu arranjado E conseguiu a defesa Acabou tendo um choque Mas um belo jogo Só que agora A Kid vai pesar muito A parte De repente o Planalto Acaba se sobressaindo Até pela parte Pela parte física Com muito sol Muito calor Campo grande Sabe que isso aí Ganha muito Define muito o jogo Né Kid Essa é verdade Isso que a gente falava Pelo tempo Alertava muito Que a parte física É o que vai definir Com certeza Esse segundo tempo A gente viu Que correu a equipe Do União Castilhense No primeiro tempo Inclusive teve todas as ações Da primeira etapa O segundo tempo Vai ser crucial agora Para ver como é Que vai ser os efeitos E como é que vai Aguentar essa segunda etapa A equipe do União Castilhense Tem o lateral Para acabar no campo de ataque A equipe do União Castilhense Renato Sangale Concorda com o Chimento Nessa constatação aí? Completamente Kid Completamente A equipe do Planalto A gente não tem formação Do União Castilhense Apesar de boa parte Da equipe ser de fora Os jogadores Que já estão acostumados A esse tipo de campeonato Enfim A esse tipo de decisão Mas o Planalto Vem treinando Vem se preparando A um bom tempo É bom a gente frisar Que não são todos os jogadores Mas boa parte deles Eu acho que a questão física Pode fazer sim diferença Até pelo primeiro tempo Que a equipe do Planalto fez E vem tocando a bola A equipe do Planalto Com o Maikinho Lá atrás Saindo com o Iva Iva agora Pera, suspende O Iva faz o cruzamento Meteu em cima da marcação Botou pra fora Ganha lateral A equipe do Planalto Para cobrar no campo de defesa Vorax, válvulas e conexões Em Montebérico Fone 99912-0178 Vorax, válvulas e conexões Lá vem a equipe do Planalto Com o Berti Domina o camisa 7 Faz o passe no meio Pro Didé Na hora do domínio Dominou mal O Didé O lance Acabou pisando na bola O Didé Conseguiu desarmar A equipe do Neon Castilhense Volta para a equipe do Planalto Atrás Começando tudo com o arqueiro Que é o Dudu Do recebe Chama alguém pra tocar a bola Toca para o Thiago Rui Que vem buscar o jogo O volante faz a abertura Aqui na direita Procurando o Kuk Recebe o Kuk Vai avançando A equipe do Planalto Vai levando essa equipe Para o ataque Toca para o Geio No meio Se não marcar o Geio Volta para o Didé Didé agora para o jogador Que é o Thiago Rui O Camisa 5 Espera a subida do Maiquinho Faz o passo E o Maiquinho Tá sendo marcado pelo Alexandre Chega outro na marcação agora Que é o Campagnolo Ele tem que voltar para o Geio Geio abre De três dedos Na direita Pro Kuk Lá vem o Kuk Pra cima da marcação Fintou a marcação O Kuk levou pra linha de fundo Perde espaço O Kuk tem que voltar ao jogo Volta para o Geio De primeira para o Berti Berti perde a bola Volta para o Planalto Com o Kuk Pintou o cruzamento Meteu no segundo pau Subiu lá Junto o Maiquinho De cabeça Corta o Alexandre Para o Neocastilhense Volta para o Planalto É pressão do Planalto Nesse momento Thiago Rui De fora Meteu o chute A bola que ficou na frente Do gol Alan Cato Firme para a equipe Do Neocastilhense Tiago É o Thiago Rui De perna esquerda Tentou o chute de longe Mas o goleiro Alan estava atento Fez uma grande defesa Vai tocando a bola Saindo de trás A equipe do Neocastilhense Começando tudo Com o Camisa 8 Ali que é o Wilson Abre na direita Para o jogador Que é o Alexandre Alexandre faz o passe Procura o Vitinho Desarma aí O jogador O Thiago Rui O Vitinho brigou por ela Conseguiu ficar com a bola Vem levando Fintou a marcação Caiu Pediu a falta E está marcada a falta Em cima do Vitinho Tita É uma falta Vinha sendo reclamada No começo da jogada Já tinha o cara Puxando o cartão Puxando o calção Metendo o dedo No Fiorello Estava acontecendo tudo E o Bandeira acordou E disse É aqui não E é falta marcada Punião Falta marcada Punião Castilhense Falta perigosíssima Anato Sangari E botou o dedo no Fiorello O que te parecia Quem? Rodrigo né meu querido Não sei É parece que sim Parece que sim Mas tem falta perigosíssima Para a equipe do Neão Tem falta agora A equipe do Neão Castilhense São 16 e meio Desse segundo tempo Vinha e Vitinho na bola Vinha e Vitinho na bola Uma falta aí que pode resultar em gol Para o Neão Castilhense É perigo contra o gol do Planalto Vinha e Vitinho na cobrança Autoriza o arbitragem Partiu Vinha e perna esquerda Bateu forte A bola foi alta Sobre o gol Sem perigo algum Para o Dudu Tita Ensaiaram demais Aconteceu isso aí O cara meteu-lhe o sapato Embaixo da bola E quando meteu o sapato Embaixo Tu sabe que ela sobe E ela foi lá E continua Zero a zero Brunone Tintas Na doutor José Montari 821 Fone 34417962 Brunone Tintas Nosso parceiraço Brunone Tintas Vai estar conosco também No campeonato gaúcho Você sabe né Transmissões malucas Extraviária esportiva Vai continuar No gaúchão 2018 Nato Sangali Quero mandar um grande abraço Para o Jean né cara O Jean é nosso parceiraço Camisa do Planalto Torcendo Mas a Brunone Está conosco aí no gaúchão Viu que de É isso aí Galera que vai estar Conosco fazendo aí Esse futebol mais divertido Mais bacana Que você só acompanha Claro aqui na Estúdio 87 O Vec vai estar Jogando em casa Vai estar aqui conosco Com transmissões Muito malucas Para você Em todo o gaúchão 2018 É para estar É para estar Podemos não estar também Nato Sangali Pode Deu um pica-pau Nos caque É Dá pica-pau Nos caqueiros Sabe como é que é O Tito já não sei Porque o Tito está meio velho Não sei se vai aguentar O tranco E o Thiaguinho Está borrajo Está escorando na placa O Thiaguinho está borrajo O Thiaguinho Nesse momento O Thiaguinho vai com a boia Estou coçando as picadas de mosquito Coçando as picadas de mosquito Que coisa bacana Vai tocando a bola Isso aqui que tu vai ver O Jaguara O Dudu O Dudu mandou para frente A bola volta para a equipe Do União Castilhense Com o jogador que é o Joel Joel para Wilson Camisa 8 Domínio no ciclo central Começa tudo atrás Tocando a bola agora Na esquerda Para o jogador que é o Adriano Avança o camisa 5 Do União Castilhense Recebe Para Pensa o jogo Faz o passe Procurava agora a subida Do Vini Foi desarmado por baixo Pelo Kuk Roba a bola para o alto Vem no contra-ataque Com o Bert Tentou fazer o passe Tocou errado Agora o Bert O Maikinho A torcida já levantou Os próprios jogadores Vem no Maikinho Os próprios jogadores do Planalto Não estão cercando o Maikinho Para tirar ele nem nada Daqui a pouco Houve aquele encontrão normal A arbitragem está levando muito bem Na conversa Deu amarelo Acho que está de bom tamanho Mas olha Já volta diferente do Planalto Porque o primeiro tempo Foi todo do União Aparentemente o Planalto Equilibra um pouco mais Nas ações do segundo tempo Informações que eu tive Eu não acompanhei o jogo Mas informações que eu tive Estamos chegando na marca De 20 do segundo tempo Que a semifinal Foi parecida na Nath Sangali O Planalto Enfrentou o Aliança O Aliança dominou as ações Do primeiro tempo As quartas aí O Planalto e Aliança Isso, desculpa As quartas Dominou as ações Do primeiro tempo Jogou muita bola Meio que teria sufocado De certa forma A equipe do Planalto Na parte física E depois no segundo tempo Se prevaleceu a parte física Do Planalto O Planalto venceu o jogo Exato Foi o que eu falei antes Que alguns atletas Daquilo do Planalto Estão fazendo aquela Especa de preparação Durante a semana Daqui a pouco Isso pode pesar Especialmente Num campo Como aqui do Veranópolis Que é um campo maior Pouco mais pesado Diferentemente do Campo do Planalto Vipiranga Enfim, onde é acostumado A primeira fase Quem sabe isso Isso pode pesar Mas o último amistoso Antes da estreia Das duas equipes Teve amistoso De Planalto No Castilhense Lá no campo do Planalto Empate 2x2 Se eu não estou enganando 2x2 3x3 Mas foi um empate Entre essas duas equipes Apenas os jogadores de fora Não estavam presentes O que mostra o equilíbrio Dessa final, né? As duas melhores equipes Do campeonato Tem uma falta agora, hein? Uma falta Marcada para a equipe Do União Castilhense É falta frontal Contra o gol do Dudu Tem perigo aí Contra o gol da equipe Do Planalto É falta perigosíssima, Tita É, utilizou bem Ela é frontal Ela é mais ou menos Eu diria Umas cinco jardas Da grande área Mas ela preocupa sim Porque o União tem uns Batedores muito bons Tem falta a equipe do União Castilhense Na verdade, ela atrasou Para o Dudu, né? Dudu é irmão do Cássio Ramos, né, cara? Não é jogar no Pipa, não A equipe do Planalto Chegando com o Huberto Pintou Cruzamento Alan falhou Gol Do Planalto No cruzamento Despretensioso Do Berte Alan Foi encaixar a bola Talvez o Sol Tenha enganado O arqueiro do União Castilhense Mas a bala morreu lá dentro Lá dentro do gol E faz o Planalto Sair na frente Uma taça No Municipal 2017 Berte É o nome da fera Planalto Um União Castilhense Zero Tiago É, o Berte Lá pela direita Fez o cruzamento E aí a bola foi direto Ao gol Alan não conseguiu Fazer a defesa A bola foi morrer Morrer no fundo Da rede Gol da equipe Do Planalto Vantagem Nessa grande final Do Cidadino Que bela vantagem Nato Sangale Olha Um gol inesperado É meu caro O Kite Absolutamente inesperado Porque o Berte Pensava em cruzar O Alan Que foi um jogador Muito importante Na semifinal Fez belíssimas defesas Acabou Fechando o gol No 3x0 Com o Juventus Foi muito bem Hoje É um belíssimo goleiro Um garoto Jovem Mas tem muita qualidade Acabou fazendo o gol Agora o Berte Tentou cruzar Despertencioso O Alan falhou E o Planalto está na frente Acho que era tudo O que o Bato queria Kite Ximento Esse gol aí Da equipe do Neocastilhense Que levou a equipe Do Neocastilhense O que você acha aí Quem sabe pinta O título Com esse gol aí Olha aqui Um cruzamento Como tu falaste Muito bem Despertencioso O Alan Acho que Não sei se acabou Sendo atrapalhado Pelo sol Ou tentou encaixar Enfim Acabou falhando A coisa que acontece No futebol E o Planalto está na frente O Edir do Geio Fora do lance Teve um toque Eu não sei se foi pra tudo isso Não Mas teve o toque A gente viu daqui né Que teve o toque Ximento Daqui de cima Foi claro que houve um toque De uma agressão aí Do Adriano Frente ao Geio Massarolo né Não tem como saber Daqui de cima A força que o Adriano Acabou batendo no Rogério Mas teve sim o toque E o juiz estava próximo ao lance E pelo que ele viu Foi a agressão E acabou expulsando o Adriano Tito Você de baixo aí Também teve a visão Do toque do Adriano Pra ter expulsão aí É Na verdade Ela é lá no outro lado né Mas na passagem Alguém tocou alguém Entendeu E o juiz estava mais perto Do lance Interpretou como agressão E botou pra rua o cara E não tem volta não Inclusive o Adriano Vai sair do teu lado aí Tito aí Daqui a pouco Pegar a palavra do Adriano Vamos ver o que ele faz aí Tá saindo o Adriano aí Junto ao Tito Vamos ver se o Adriano Consegue falar alguma coisa Aí nesse momento Já tô Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando nele Adriano O que que aconteceu lá Que o juiz te colocou na rua Errei Errei De um tapa no carro Fui expulso merecido Tá bom Ele disse Errei Errei Fui expulso merecidamente Tá aí então Assumindo né Tá sumindo o Adriano Que foi mal no lance Perdeu a cabeça O jogador da equipe Do Néu Castilense Nato Sangale Prejuízo e tanto Pra equipe do Néu Castilense É a União A União comandou o primeiro tempo Né Kidi Comandou Kidi Silênense né Né Nato Sangale Com uma expulsão Um gol contra Ou seja Psicologicamente Se abalou a equipe Do bairro Santo Antônio É jogou Acho que o primeiro tempo A gente comentou no intervalo Foi muito melhor A equipe do Néu Teve mais próximo do gol O Planalto achou O seu gol no segundo tempo E aí acho que Essa expulsão aí Acho que infantilidade total Aí do Adranca É um belíssimo jogador Cara experiente Acho que não podia Fazer isso Num momento como esse O Néu precisa muito Já tem alteração Lá do lado preto Agora o Néu Vai pro Tudonado E o Planalto Experiente Acaba jogando Cada vez mais solto Aí pra essa Pra essa parte final Kidi Lá vem chegando o Planalto Com o Iva Pintou o cruzamento Cantarelli Por baixo Desarmou o Iva Saiu fintando o Iva Agora pediu a falta O Cantarelli Arbitrou a ginada marca Ficou no chão o Iva Ficou no chão o Iva Com o Cantarelli No lance lá O Cantarelli fez uma finta No Iva O Iva se atira no chão Acabou Tá sentindo no lance Tiaguinho Você que tava em cima Mas o que só você viu Aí Tiaguinho Tiaguinho O pessoal tá com problema Eu acho lá Não tá nos ouvindo não Tanto Tiaguinho quanto Tita A antena tá aqui Kidi A antena tá aqui Quanto Tiaguinho Quanto Tita Não estão nos ouvindo não Porque o Tiaguinho Não me responde mais Então eu acho que não sei O que aconteceu Mas o Iva tá valorizando Pelo jeito né Tá valorizando O Iva e a Galdério Galera dá uma olhada aí Que tá tendo cortes E não tô ouvindo vocês daqui Tá mas tu não tá ouvindo Não tem nem o que falar Tita Pera aí Tiaguinho É isso é verdade Você não tá ouvindo né Kidi Você não tá ouvindo Não fala Porque eu fui mijado Fui Escrachado Carro extraviado Entendeu E não é assim que funciona Não tu mereceu Vamos deixar claro Ah tu bancou imbecil né Todo cara que banco imbecil Por convidar o Chimento ou não 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 O Chimento foi bem Tu foi imbecil E tu roubou a antena Não mas eu fui buscar Tá mas foi imbecil Mas vamos lá Lá vem o União Catilense Vem chegando Olha a bola Pro Douglas Camisa nova Entrou na área Chega ali pra cortar O perigo aí O jogador que era o Garimaldi Deu um bico pra fora Afasta o perigo Quase quase Que a equipe Do União Catilense Chega ao gol Tita Chimento Vai ter modificação No planalto Tiaguinho Será que tá escutando Pra dizer quem que vai entrar Eu acho que nós perdemos O contato com os dois Aí né cara São 28 Tida Vai vir o Tida E 28 Nesse segundo tempo Tem escanteio aí Pra equipe Do União Castilense Tentando buscar o gol De empate Tá com um a menos Teve modificação Agora no União Castilense Já trocou o jogador Aí teria que ver Quem é que entrou Saiu o Joel Saiu o Joel Quem é que entrou No União Castilense aí Tem outro escanteio No União Castilense Camisa número 17 Depois teria que anunciar Quem é que entrou O número 17 é Leandro Eu ia dizer Leandro Leandro cachorro né Tem escanteio No União Castilense Tensão Cruzamento Primeiro pau Corta a equipe Do Planalto com o Geio Volta para a equipe Do União Castilense Com o jogador ali Que é o Douglas Partiu Meteu no segundo pau Sobe toda a equipe Do Planalto Pra cortar Manda pra lateral Ganha lateral No campo de ataque Equipe Do União Castilense Tita É o União agora Tá tentando Forçar a barra né Tá perdendo o jogo Sabe que se um a zero Dá a taça pro Planalto Então é Partir pra cima deles né São jogados Vinte e nove Nesse segundo tempo Tem lateral Pra cobrar a equipe Do União Castilense No momento que vai ter Modificação hein Vai sair aí O jogador que é o Didé E vai vir o Tita É isso? Exatamente Saindo o Didé E entrando o dezenove Tida Aí então Modificação no Planalto Tida que já tinha cartão amarelo Tá saindo Entra o Tida Jogador pra cadenciar o jogo E segurar esse um a zero Pra taça do Planalto Mas lá vem o União Castilense Cruzamento pra área Corta O Geio pra fora Manda É escanteio Pra equipe do União Castilense Vai Nato É jogador que sofreu lesão né Que acabou ficando fora aí Das últimas partidas Porque sofreu lesão Lesão séria Não era nem pra jogar o campeonato Mas se recuperou E tá ajudando o Planalto Tida Escanteio pro União Castilense Meteu a bola pra área Corta a equipe do Planalto Chega de cabeça Mandando pra fora o Deto Tirando o perigo Pra equipe do Planalto Maikinho Consegue ganhar o lance Vai roubando essa bola O Maikinho Chegou o Leandro Antes dele aí Tira o perigo Pra equipe do União Castilense Deto de cabeça Vai afastando Procurando o Tida no meio Tida espera a passagem aí Do Iva O Iva passa Ele consegue fazer o passe Tem um a mais O Planalto agora Vai ter mais espaço Pra jogar hein União Castilense Vai se atirar pra cima Vai ser perigo Agora segurar Partiu o jogador Que é o Gabriel Tentou fazer um cruzamento Meteu uma bola Sai pela linha de fundo Tiro de meta Para o União Castilense Cobrar E o União Castilense Vai mudar também Vai mudar Vai entrar o camisa 22 Eduardo Quem sai Não sei Vamos ver Vai entrar o Dudo aí Vai sair o número 7 Que é o Campagnolo Pelo jeito E vai entrar o Dudo Agora na equipe Do União Castilense AG Estofar os interiores Tudo para sua casa Você encontra na AG Estofar os interiores Colchões, tapetes, lustros Estofar os mesas de jantar Quadros, vasos, decorações Imóveis Sob medida Na Júlio de Castilhos 5-5 em frente A maçã Fone 9 9-9-2-2-2-2-6-6 AG Estofar os interiores Toca a bola União Castilense Com o jogador Que é o Leandro Camisa número 17 Leandro faz o passe no meio Vai tocando para o Vitinho Vitinho tem 3 na marcação Ele tocou No meio para o Dudo Fintou a marcação O Dudo Perdeu um pouco de espaço Vai bater daí Acabou batendo para o gol Defesa Do jogador Que é o Dudu Ramos Para a equipe do Planalto Tieta É o Dudu Ele entrou O Eduardo entrou Para pegar E bater em gole E é o que ele fez A primeira bola que ele pegou Meteu Mas ela foi praticamente Quase que atrasada Para o Dudu 31 e meio Toca a bola A equipe do União Castilense O Alan agora Acabou forçando Acabou tocando Quase que para fora Feito que buscar o lance lá A equipe Do União Castilense Vem saindo de trás Procurando o campo de ataque A equipe do bairro Santo Antônio Está perdendo o jogo Por 1 a 0 Abertura aqui na esquerda Procura a subida do Leandro Leandro recebe Está se fechando Toda a equipe do Planalto Camisa 17 para Pensa o jogo Volta atrás Para o jogador Que é o Vini Vini recebe Tenta fazer a finta Espera a passagem do Leandro Ele vai pela esquerda Puxou a linha de fundo O Leandro Tem que puxar para o meio Ele é desto Ele não tem a perna esquerda Tem que voltar o jogo Aí complica mais ainda A jogada para a equipe do União Castilense Ele tem a perna esquerda Ele tem Só ele não tem para futebol Lá vem o desco É o Vini Vini vai avançando Toca atrás Começa tudo A equipe do União Castilense Com o jogador Que é o Cantarelli Ele abre na esquerda Para o jogador Que é o Leandro Vai pintar o cruzamento Mais um na equipe Do União Castilense Partiu perna direita Meteu Chutou no chão mal A defesa tranquila Do Dudu Para a equipe do Planalto Tita O que dá para ver daqui É o União Castilense Muito apavorado Muito preocupado Querendo chegar De qualquer maneira E Esculhambando Todos os ataques Que estão construindo Acabando virando em nada E está aí 1x0 o Planalto Enfintando agora O Gabriel ia fazendo Uma finta em cima do velho Deixou o velho tonto Tida recebeu No meio Tentou fazer o passe Para o cravo Maiquinho Corta o Cantarelli Para a equipe do União Castilense Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Com a fisioterapeuta Jéssica Campagnolo Na rua Duque de Caxias 157 Bairro Valverde Fone 99124 1352 Inspire Vita Fisioterapia e Pilates Lançamento para o Vitinho Lá vem o União Castilense Recebeu Dentro da área Bateu em cima Na marcação do Garibaldi Que caiu Mas conseguiu botar a bola Para o escanteio Escanteio para o União Castilense Tida É Chegou o Vitinho Agora com vontade mesmo A bola rebateu No camisa 4 do Planalto E mesmo assim Ele chegou junto Na jogada A bola foi para a linha de fundo Escanteio Que o camisa 11 Do União Vai cobrar Lá vem o Vitinho Para a cobrança Autoriza a arbitragem Bateu o Vitinho A bola está viva Corta de cabeça Aí o Garibaldi Para a equipe do Planalto Sobrou para o Maiquinho Que caiu Pediu a falta Marcada a falta Para a equipe do Planalto Tita Tudo o que o Planalto Queria né A prova é Que já tem mais gente Que deitou no gramado Deixando esfriar Acho que é o Ivo Camisa 6 Ivo Está com poucas condições De seguir No gramado Mas Vai ficar por aí E vai ter modificação né Vai ter modificação No Planalto Agora vamos ver Quem é que vem aí Tiaguinho Confirma aí O número do cara Tiaguinho está morto Você foi o Tiaguinho O momento que sai O camisa 9 Com o Gabriel Batata Batata em campo E vem também o B Camisa 21 Para Batata Camisa 21 Batata em campo E camisa 15 Para o B Saiu o Ivo Saiu o Ivo Vem o B Saiu o Ivo Entre o B Esplendor Do mais duas modificações Na equipe Do Planalto Para esse segundo tempo Jogados nesse momento 35 Em 35 Segundo tempo O Ximento O que o União Castilhense Tem que fazer aí Para buscar o empate No jogo Na realidade O União vai ter que Arriscar tudo né Kid Porque o que vale É taça do armário Perder de 2 Ou 3 Não vai mudar Muita coisa A falha do Alan Acabou acarretando Depois da expulsão E agora tudo ou nada Para o União né Eu acho que o Planalto Tem que simplesmente Tentar gastar o tempo E aproveitar Do possível contra-ataque Com o Maikinho E com o B Esplendor É o que ta falando aí O Ximento Lá vem a equipe Do União Castilhense Com o Vitinho Vitinho pela ponta direita O Planalto se fecha Todo atrás Ele meteu um cruzamento No segundo pau Direto pra fora Apenas tiro de meta Para o Planalto cobrar Natal chegando O melhor presente Está na Vera Bike Que trabalha com diversas marcas Ganamaras Não perca tempo E passe na Vera Bike Na Marechal de Odor Da Fonseca Fone 3441 1656 Vera Bike Também conosco Tem Preto Veículos Concessionária Chevrolet Em Veranópolis Nova Prata Fone 3441 1616 Preto Veículos E o maior vendedor Da Preto Veículos Pode ter ajudado A decidir o jogo Nato Sangari É verdade né cara Já ganhou o título Do futsal Nisso do ano E Jair Massarulo Pode estar conquistando aí Um 2017 perfeito Com o Planalto E com o Grêmio E o Jair Massarulo Pode ser o Foi o grande pivô Da expulsão do Adriano Ou seja É verdade É fator determinante aí Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar o quinquênio Ele vai ganhar o troféu De melhor da história Né cara Ele vai ganhar o troféu Marcelino Champanhar Né cara De título marista 2017 Quilo 17 Para Jair Massarulo O que tu acha disso aí? E se não me engano Cara Foi ele que roubou a bola Aqui no lance Que ocasionou o gol Do Planalto também É Porta e cida Temos que ver no vídeo Vamos ver se no VT Depois né Aqui ó Aqui ó O que? Tem que ver Tem que ver o vídeo Tem que ver o vídeo Tem que ver se vai funcionar O VAR Hoje né Que não funcionou Na Libertadores Quem sabe hoje funciona né Mas o Neu Castilhense Tá em cima É valente a equipe do Neu Castilhense Perde o jogo por um a zero Tá buscando empate É a finalíssima No Municipal 2017 Taca a bola E a camisa número 8 Que é o Wilson Wilson faz o passe Pra ninguém Buscava o Alexandre Foi muito longo Afasta o Thiago Rui Procura a subida aí O jogador que é o Maiquinho Maiquinho vem levando a equipe Do Planalto para frente Pela ponta esquerda Vem puxando o Maiquinho Tem dois na marcação do Maiquinho Ele é habilidoso Tenta fazer a finta Fintou um Meteu no meio das canetas Na hora de fintar o segundo Caiu Pediu a falta Hoje deu falta Falta do Maiquinho No lance Thiaguinho Tentava o Maiquinho Aqui pela esquerda Foi derrubado Pediu a falta O juiz deu a falta Pro Neu Castilhense Falta já cobrada Já cobrada Pelo jogador da equipe Do Neu Castilhense É o Leandro Leandro cobrou agora Para o Hélio Hélio toca atrás Para o Cantarelli Cantarelli põe na direita Procurando a subida Do jogador aí Que é o Alexandre Vem levando a equipe Do Neu Castilhense Para o ataque O Alexandre Faz aberto na direita Pro Vitinho Vitinho segura a bola Toca a passagem do Alexandre Alexandre pintou A marcação Levou para a linha de fundo O garotinho Pintou agora o cruzamento No segundo Pau corta O Cucu Para a equipe do Planalto Complementa agora Aí o Tida Mandando a bola Tirando o perigo Volta para o Planalto Com o Neu Castilhense Para o Cantarelli Cantarelli no meio Para o Vini Vini recou para o Hélio O Neu Castilhense Agora é só pressão Tentando o gol de empate Buscou o gol O jogo inteiro E não consegue Agora achar o seu gol Porque levou o gol Infelizmente Numa falha Do arqueiro Alain O Planalto está sendo campeão Cidadino 2017 Mas lá vem o Neu Castilhense É valente Tenta chegar novamente Pela direita Com o Alexandre Novo cruzamento Para a área Dudu fez a defesa Catou firme O arqueiro Da equipe do Planalto Tida É O Neu Castilhense Está chegando Mas eles não estão Entrando dentro da área Eles estão alçando bola Para a área E fica fácil Para o Dudu É muito balão Para a área Né Nato Sangali Isso é um ponto Que o Neu Castilhense Também Tentou o jogo inteiro Só que pelo tamanho Das águas do Planalto Está se consagrando Né É Trabalhou com 11 Com 11 Trabalhar para melhor Aposta de bola Aqui Jogaram com 10 Acabou ficando um pouquinho Mais difícil O Pedro tentou Alguma alteração Já conversa Com outro jogador Lá Para os últimos minutos E o Planalto É o que queria Né Achei um gol E está se fechando Muito bem Aqui no Planalto Vai garantindo Mais um título Aqui É mais um título Para o Planalto Mas lá vem o Neu Castilhense Chegando Subindo Para a esquerda A bola para o Dudo Caiu Não pediu a falta No cu Está marcado É falta É falta Para a equipe Do Neu Castilhense Cobrar Hein Tem falta Agora aí É uma falta Perigosíssima Para a equipe Do Neu Castilhense Cobrar Hein Tita É uma falta De novo ali Que vai ser Bola alçada Para a área E aí complica Mas quem vai entrar No time do Neu É o Camisa 15 Diogo Tem falta aí Hein Hein Falta para a equipe Do Neu Castilhense Cobrar Hein Falta perigosíssima Agora Quem sabe Pinta o gol De empate Nesse lance Torcedor se agita E parece que tem Partiu Dudo Meteu a bola Na trave Se salva A equipe Do Planalto E rouba a bola O Maiquinho Vai pintar o gol Para decidir o jogo Maiquinho avançando Ele e o goleiro Tem o tida do lado Maiquinho Pintou o goleiro Bateu e gol Gol Do Planalto Maiquinho Tonato Avançou Rouba a bola do zagueiro Na defesa Avançou todo o campo Lembrou o Fernandinho Do Grêmio Agora o Maiquinho Fintou o goleiro Botou o paradinho Tocou o bola e tudo O Planalto faz 2x0 O Planalto vai sendo Campeão Municipal 2017 Tiaguinho Para carimbar o título Maiquinho Camisa número 10 Roubou a bola ainda No campo de defesa Do Planalto Saiu na velocidade Sozinho Driblou o goleiro Alain E aí só foi colocar No fundo da rede 2x0 Carimbando o título Do Planalto Nato Sangale 2x0 Arrancada No Maiquinho Roubou a bola No lance que a bola foi na trave O Neon Castilense quase empatou o jogo No contra-ataque O Planalto Marca o seu gol Morta a lebre Nato É verdade cara O contra-ataque é absolutamente incrível O Neon Castilense É muito próximo de marcar o seu gol de empate Num contra-ataque A equipe do Planalto Acabou marcando o seu olho Mas tem pênalti E agora tem pênalti Pro Neon Castilense No lance do Vitinho 41 e meio 41 e meio Tem um pênalti O Neon Castilense Já responde imediatamente No lance Tita É Foi no contra-ataque Mesmo chegou o Vitinho Invadiu a área Aquilo que eu vinha falando antes O que não acontecia com a União Era invadir a área E pela primeira vez Que invadiu a área Com bola dominada Foi calçado Chutado E o juiz em cima do lance Marcou pênalti Onde a União pode descontar Esses 2 a 0 Do Planalto Kid Tem um pênalti aí Pra tentar botar jogo Botar fogo Nesse finalzinho de jogo A equipe Do Neon Castilense Quem é que vai pra cobrança aí Parece ser o Vini É isso? Vini Vini Camisa 10 né É ele na cobrança Tem a chance De voltar pro jogo O Neon Castilense E aí sem transformar o jogo Nos minutos finais Numa guerra 42 e meio Autoriza a arbitragem Partiu o Vini Perna esquerda Bateu É gol Não valeu hein Não valeu não Porque ele marcou invasão O juiz está dizendo Que houve invasão diária Não valeu não Arbitragem manda voltar O pênalti Foi gol Mas a arbitragem mandou voltar Tem nova chance pro Analto A torcida do Neon Castilense Aqui vai o delírio Fica de cara com o lance Excesso de preciosismo Da arbitragem Eu sou completamente de conta Até porque a chance maior É do batidor Do que do goleiro No caso Tem aí Tem aí Atenção Vini Novamente Autoriza a arbitragem Bateu E agora sim Tá feito Gol Do Neon Castilense Vini Camisa 10 Pra voltar pro jogo 43 no segundo tempo Teve que bater duas vezes Pra confirmar o gol Tita Volta pro jogo Neon Castilense Chimento Se gol Tu acha que volta pro jogo Neon Castilense ou não? Cara Por isso que o futebol É o esporte mais massa do mundo O Neon teve a chance De empatar a partida A bola acabou batendo o posto É contra-ataque Mortal Do Do Planalto Tu mesmo comentou Tá morta a lembra Agora o Neon fez o gol E tem no mínimo Mais uns 5 minutos 6 minutos De repente De partida E o futebol É isso aí né Kid O Neon tá no jogo O Planalto tá com Uma mão na taça Mas tu sabe que nunca dá Pra cantar vitórias do tempo né É verdade 44 Vamos chegando Desse Segundo tempo Tá 2 a 1 Pro Planalto O Neon Castilense desconta Agora no finzinho Fazendo seu gol Você ligado aqui na estúdio A finalzinho O Planalto vai sendo campeão Mas o Neon Castilense Tem ainda mais um tempinho Alguns minutos aí Eu diria mais uns 5 6 minutinhos Pra quem sabe Buscar o gol de empate E levar tudo pras penalidades Com o Dudo Ele recebe Faz o passe no meio Procura a subida do Wilson Wilson tem 2 na marcação No Wilson Ele perdeu Pediu a falta Nada marca Arbitragem Tem contra-ataque Pro Planalto Com o Tida Pro Planalto Que tem bastante espaço Pro Maiquinho Tentou a subida Do Bale Avançando Corta a defesa Volta para o Tida Tida faz o lançamento Pra ninguém A bola vai sair Lá pela linha de fundo Não Vai buscar lá o Hélio Pra ficar com ela E começar tudo atrás Da equipe do Neocastilense Tiaquinho A bola foi lançada E aí só ficou Com a zaga Do Neocastilense Bola pro Neocastilense Vai todo pro ataque Agora nesse fim de jogo Lá vem o Neocastilense Com o Vitinho Fintou a marcação A bola sobrou Pro Vini Tá na área Ele botou pro fundo Acabou saindo Com bola e tudo Tiro de meta Para o Planalto Tida Não tá funcionando O microfone do Tida Pelo jeito Né cara Deve tá desligado Ou tá sem bateria Alguma coisa aconteceu Com o homem lá né Viu Aqui ó Tá me ouvindo agora Agora sim Tá Tá O seguinte Eu achei até que era Escanteio Porque ele desistiu Da jogada Mas na verdade Faltou perna mesmo Quarenta e seis Quarenta e seis Tá tendo mais uma Modificação Lá no Planalto Hein Quem é que movimentou Ali Tiaguinho É o sapo Que entrou pelo jeito E saiu o Maiquinho E saiu o Maiquinho Saiu o Maiquinho Isso aí Saiu o Maiquinho Saiu o Maiquinho Entrou o sapo Lá vem a equipe Do Neogastilense Vem tocando a bola Buscando o ataque A equipe do Neogastilense Vem chegando pela esquerda Aí com o Leandro Leandro vai levando O Neogastilense pra cima Se fecha o Planalto Faz o passe atrás Pro Dudo Dudo recebe Faz a inversão de lado Começando tudo Na direita lá Com o Cantarelli Cantarelli vai Botar a bola pra área Acabou batendo em cima Da marcação Errou o chute de Cantarelli Tem que começar de novo Com o Helio Helio agora faz a abertura Na esquerda Se fecha todo o Planalto 46 e 40 Vai ganhando o jogo Vai pintando o título Pra equipe do Planalto Consegue desarmar Agora o Kuk Botou no pé agora O Kuk Do jogador aí Que é o Batata Batata faz a abertura Para o Tida Recebe o Tida Passou o sapo Botou pro sapo Recebeu a bola O sapo pode pintar O terceiro Bateu é gol Gol Do Planalto Sapa é o nome dele Entrou no jogo Primeira bola Que ele recebe Mandou no canto Pra fazer o gol Do título O terceiro Gol do Planalto O Planalto É campeão municipal Faz 3x1 Em cima do Neon Castilhense Tiaguinho No contra-ataque O sapo tava brabo Aqui que não ia entrar Acabou entrando Recebeu a bola Aqui pela esquerda Só foi tirado O goleiro Alain Botar no fundo Da rede Carimbando Agora sim O título do Planalto 3x1 Aqui no ADF Cimento Lá vem a equipe Do Neon Castilhense Bateu pra fora Vai Cimento Fala Ele deu uma falta Mas fala do gol Cara agora sim Acho que sacramentou O título do Planalto Usando da velocidade Do preparo físico Que o sapo tem né Tu viu que o sapo é um É um sapo É um fíbeo É um fíbeo né Eu diria Eu diria Cimento O sapo Numa tarde De príncipe Primeiro toque na bola dele Guardou E praticamente definiu Agora sim a partida Como é que é o duo Dudeca campeonato Ah tá bom Parabéns Duda é 12 vezes campeão né Falta perigosa pro União Mas acho que agora Não tem mais tempo não É 48 e meio Tem uma falta No União Castilhense Uma falta perigosíssima Quem sabe desconta Mais uma vez A equipe do União Castilhense Atenção Autoriza o arbitragem Partiu o Dudo Bateu a bala Bate em cima da barreira Vai aqui pela esquerda Saindo com o União Castilhense Leandro É ele no lance Bateu novamente Em cima da marcação Do Bertigan Escantei o União Castilhense Para cobrar 49 Vai terminar o jogo O União Castilhense Foi derrotado Aí o Planalto vai vencendo 3 a 1 Pintou cruzamento Dudu acabou ficando com ela Não Deu escanteio Arbitragem Novo escanteio Para o União Castilhense Cobrar Põe a bola aí Na cobrança Demora muito Para cobrança A equipe do Planalto Vai comemorando Torcida aqui já gritando É campeão É campeão Torcida do Planalto Vai gritando aqui fora Torcida do União Castilhense Também já vai saindo do estádio Partiu escanteio This is the Breakaway Live Trial Version The best sounding low latency audio processor in the world Period Incoming transmission We hope you're enjoying the demo For more information Visit Playzonedwards.com Playzonedwards.com Com vocês aí Tiaguinho e Tita Chegando aqui Chegando aqui Nele Ele e o Sapo Nosso amigo Sapo Nosso conhecido Sapo Que hoje teve uma tarde de príncipe Entrou na primeira Pegou e guardou Sapo Parabéns Obrigado Cara foi Saranduva estava querendo colocar Querendo colocar Mas como tinha um atacante deles Muito rápido Ele disse que está ainda Gordinho e lento Então me botou na frente Para a bola de escape Na bola de escape Tinha que usar em velocidade Não sei porque não me botou antes Valeu Foi Trabalho todo de equipe E tudo Que coroa com isso Com esse final bem Bem feliz mesmo Para todo mundo nosso Valeu Parabéns Sapo Valeu Esse é o Sapo O artilheiro do Planalto do Momento Véio Vamos lá Vamos lá Vai daí Tiago Vamos lá Já pega alguém na sequência Vamos Vamos Espera aí que eu estou correndo Calma Estou aqui com o Deto 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 Deixa eu pegar o Varkari Aqui Varkari Mais um título Mais um Mais um Tiago Mais um Sofrido como todos Mas não Não menos difícil Não menos importante Que qualquer outro que eu ganhei Eu acho que o Planalto Quando chega É muito forte Queria fazer um agradecimento especial Já aproveitando Toda semana eu tratei Tentei fazer de tudo O pessoal da A Jéssica Da Vitalis Ali me ajudou um monte Só tenho a agradecer Infelizmente não ajudei muito hoje Jogando Mas o Planalto é isso aí É uma família Então aí o Arcare falando aqui Na estúdio Muito bem Vamos lá Reportagem da estúdio no gramado Jogadores do Neon Castilhense Planalto Chegando Chegando aqui Chegando no Arqueiro do Neon Castilhense No Alain Alain Você foi infeliz Naquela bola O que aconteceu Lá a bola chegou Praticamente quase que mansa Quando a gente viu Ela estava na rede O que aconteceu Você que pode descrever O que aconteceu lá Alain Ela confiou de um jogo É uma bola Defeitável Fácil Pegava a cena Então na verdade Foi o sol Que deixou o Alain Vendido É Eu acabei errando Também na pegada Dela Valeu Alain Valeu Valeu Pelo vice campeonato Porque Pela primeira vez O Neon Castilhense Foi batido Dentro do gramado Hoje pelo Planalto Futebol Clube Que com o artilheiro Maiquinho Camisa 10 Fez o segundo gol Mas o terceiro Foi pra concretizar Mais um título Sem dúvida A gente sofreu No início do jogo A equipe deles Também é uma equipe Qualificada Não chegou até a final Atua Mas a gente Sobre suportar a pressão E no momento certo Matamos o jogo E graças a Deus Somos campeões Então o artilheiro Do campeonato E eu aqui com ele Nada mais nada menos Do que Preto O treinador O Minelli Do Neon Castilhense Minelli Pode chamar assim Foi invicto até agora Alguém tinha que perder Pra alguém ganhar Isso é evidente Mas se fosse ver Pelo primeiro tempo E até metade Da segunda etapa O Neon Castilhense Foi o que mais sobressaiu Mas o futebol Tem disso E aí o que aconteceu O Neon foi castigado Por uma falha individual Do goleiro Que ele mesmo admitiu Aqui no meu microfone O solo atrapalhou Mas ele disse Eu falhei mesmo E aí começou Toda essa coisa toda Que acabou virando Nesse placar de 3x1 Ah, o jogo bom Duas equipes bem postadas Taticamente Obediente Parabéns A equipe do Planalto Uma equipe bem treinada Por o Sanandu O momento deles Detalhezinho Foi o jogo O joguinho do sete erros Que errou Pecou Levou o gol Mas não culpa o goleiro Que é uma bola cruzada Não dá pra nós culpar ninguém É individual de todo mundo Vamos fazer o que? Vamos de novo Parabéns pro Planalto Mas mesmo Eu digo pra você Preto Parabéns a esse grupo Do Neon Castilhense Que chegou invicto Até a final Parabéns mesmo Pra toda essa galera Eu tenho que dar os parabéns Pra todo mundo A torcida O pessoal Que apoiou O que vale é isso aí Acabar o jogo Todo mundo confraternizando Independente de qualquer resultado Que não houve nada mais Parabéns pra todo mundo Parabéns da Prefeitura Parabéns do Fininho Jean Pela organização do campeonato Valeu Esse o preto Treinador da União Castilhense Vai daí Tiaguinho Tô aqui com ele Né Nosso amigo Ojeio Mazzarolo E aí meu amigo Mais um caneco Pra conta E aonde passou aí O que foi essencial Pro título do Planalto Nessa temporada Tiaguinho Essa união aí Do time cara Eu acho que Todos nós aí Bom A gente passa Boa parte do nosso tempo Juntos A gente é como uma família A gente tá sempre Fazendo festa Junto Brincando E eu acho Cara que Como eu falei no salão Quando a gente ficou campeão O mérito dessa turma aí Cara dessa união Acho que O time é uma família Isso aí Conta muito Na hora da final Isso aí Então Já é o Mazzarolo Falando por aqui Vamos lá então Mais reportagem Eu ainda Eu ainda tô na sala agora Vamos lá então Vamos lá Com vocês Não trabalharam o jogo inteiro Ficaram só com os microfones Deve funcionar Hora de falar agora Pô Aproveita que tem os personagens Vou tentar pegar o Senaduva Vou chegar Vou chegar Tá Vou chegar Vou chegar aqui Senaduva Mais um título aí Você como treinador Como você se sente Como é que é pra ti Agora tá entrevistando Segura um pouquinho É sempre prazeroso Ganhar um título Os guris Nós távamos treinando Dois meses treinando Aí Eu não tava no VEC ainda E já tinha aceitado O desafio do Planalto E a gente treinava Todo dia Na feira Às vezes na terça Às vezes na quinta Nós ia lá no Planalto Treinar Tu vê que houve diferença No final do jogo Nós tava bem Qual é o balanço Que você faz aí Dessa competição A gente jogou seis jogos Ganhou seis Hoje O placar mais apertado Hoje foi três a um Hoje A gente teve bem Fez bastante gol Levou Se eu não me engano Quatro gols Na competição E aquilo que eu falei A gente treinava Os guris treinavam Se dedicavam Não é fácil De jogar nesse gramado Aqui Os profissionais Se entregam nesse gramado Esse gramado é pesado demais É fofo É complicado Os times que vem jogar No gauchão aqui No segundo tempo Estão sempre mortos E os guris correram Do começo ao fim Aí quando a gente Fez as substituições O pessoal deu um Gastam Entraram muito bem Então Feliz Contente Não era um desafio Profissional Mas era um desafio Pessoal e de família Porque eu faço parte Da família do Planalto E isso é muito gratificante A gente se emociona Chora Se abraça O vestiário Porque como eu falei O Planalto É uma grande família Então aí o treinador O treinador do Planalto Sananduva Falando por aqui Agora sim Agora aqui com o Tida Tida Você O segundo ano O segundo ano No Planalto E você que ficou Quase que 90 dias Afastado dos gramados Porque você é um cara Para não ficar no banco Não E parabéns Mais essa conquista Mais esse campeonato Segundo título E o que você pode falar Dessa equipe toda Que é multicampeão Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes Exatamente É complicado Eu passei por um período De complicado esse ano Que eu acabei quebrando O meu pé E Bem no início da competição E fechar com chave de ouro Hoje Não podendo ajudar Os 90 minutos Mas poder contribuir um pouquinho Eu acho que Que já é válido E que nem tu falou O grupo do Planalto É muito forte E eu acho que Isso aí que decidiu o campeonato Porque Na outra partida A gente estava Em desvantagem Na semifinal contra o Ipiranga Mais uma bela equipe E a gente Veio do banco E conseguiu decidir Virar a partida Eu acho que O grupo do Planalto Esse ano Foi um dos melhores Que a gente já fez Então Estamos coroando Esse grupo Com o título Mais uma vez Valeu Tita Parabéns E vai pra festa Que a festa é sua também Bom pra festa Abraço a todos Valeu Esse o grande O camisa 19 Que ficou muito tempo Fora dos gramados Por acidentes de percurso Vamos na premiação Vem na premiação Mais um campeonato Vem na premiação Pega o microfone Junto do fininho Chega junto Com as caixas de som Vamos ouvir o que eles vão falar Chegando Vamos junto Que vai ter a premiação Com o fininho Tem que comemorar mesmo É isso aí Parabéns Pessoal Começar a premiação Então Do campeonato Primeiramente Já agradecer A todas as equipes Que participaram E principalmente As que chegaram Nessa decisão Infelizmente Apenas Só um Que vai vencer Que vai ser o campeão Mas os dois mereciam Então Começando Pra fazer A entrega Do troféu Vereador Maikinho Tonato Vai recebendo Troféu Assim como Dudu Ramos Recebeu de melhor defesa O artilheiro Maikinho Tonato Recebe das mãos Do presidente Do VEC O Gilberto Generosa E vai entregando Troféu De artilheiro Da competição Já chega no fininho Que ele vai anunciar O próximo aí Vamos lá Vamos seguindo Com a premiação Aí Pra receber Então agora O prêmio De equipe Mais disciplinada A equipe Participou De quatro jogos Na primeira fase Sofreu apenas Dois cartões Amarelo Médio de 0,5 Por jogo Representante Da equipe Do Betas Olha o Betas Vai recebendo Mais disciplinado Equipe Mais disciplinada Equipe do Betas Recebe das mãos Do vereador Leocrine de Batalhão Aí novamente Entregando troféu Mais um troféu Troféu gigante De equipe disciplinada Pelo jeito É uma equipe nova Equipe nova Do futebol municipal Jogou o campeonato Do futsal E agora no campo E fazendo bonito É bacana Essa questão de disciplina Interessante Isso é muito interessante Uma equipe Que leva apenas Dois cartões Do campeonato municipal Tem que premiar mesmo Com certeza absoluta Vamos lá Troféu então De terceiro lugar Na competição Por critério De ter perdido A semifinal Para o campeão Então O terceiro lugar Representante Da equipe Do Ipiranga Equipe do Ipiranga Recebe o troféu Aí de terceiro lugar Na competição Esse critério De terceiro lugar Não tem disputa Na verdade É quem perde Na semifinal Para o time Que se consagra campeão Fica com o terceiro lugar Ou seja O Ipiranga Perdeu a semifinal Para o Planalto Recebe o troféu De terceiro lugar Na competição Recebe nas mãos Do presidente do VEC Gilberto Generosi A taça De terceiro lugar Na competição A equipe Do Ipiranga Vamos seguindo Com a premiação Vamos lá Vamos agora Para o vice Vamos seguindo Com a premiação Agora aí O Filinho O Filinho Está tendo Tem um caminhão De medalhas Ele está tentando Desalinhá-las todas Para entregar Para o vice-campeão Para receber Então o troféu De vice-campeão Municipal E também A todos os atletas Que venham Receber sua medalha Aqui A equipe Do União Castilhense E diga-se Passagem Que a galera Todo mundo Todos os atletas O banco Todo mundo No gramado Tranquilo O União Castilhense Representando Muito bem A comunidade A equipe Do União Castilhense Recebendo apoio Da sua comunidade Sua torcida Recebendo as medalhas E troféu Pelo vice-campeonato No Municipal Dois mil e dezessete Ou recebendo A premiação Aí das mãos Do prefeito Municipal Valdemar de Cali Também do Coordenador de Esportes O Fininho Também tem junto A secretária De Educação Do Município A Maria Isabel Tem aí junto Também o Vereador Leucride Batalhão Ou seja Todo mundo se mobilizando Para a entrega Da premiação Da equipe Do União Castilhense Que fez um belo campeonato Né Ximento Uma bela participação Do União Castilhense Como todo mundo Está cantando Aqui a tua torcida O União voltou Que bom Que bom que voltou De uma equipe tradicional E fez uma bela campanha Parabéns pelo vice-campeonato Alguém como O Tita falou Alguém tinha que perder Né Então Para a União Infelizmente eles acabaram Sendo derrotados Mas tem que sair De cabeça erguida sim Pelo baita campeonato Que eles fizeram Baita campanha Parabéns sim Pelo vice-campeonato E que bom Tomara que o ano que vem Eles continuem com o time Para brilhantar mais ainda A Vargas do Veranópolis É verdade Bem lembrado Né cara Está aí a União Castilhense Receber Vai posando para a foto Agora A foto do vice-campeonato Vai receber o troféu Aí A equipe Do União Castilhense Para fazer a entrega Aí do vice-campeonato A secretária de educação No município Troféu de vice-campeão Das mãos Da secretária De educação Esporte Lazero e Juventude Isabel Do Limerim Parabéns Aqui do União Tem a Isabel Entregando O troféu Aí Para o capitão Cantarelli Pelo vice-campeonato A equipe Do União Castilhense Né Recebe os aplausos Da torcida Grande comunidade Aqui do bairro Santo Antônio Presente Aplaudindo Sua torcida É assim que tem que ser Né cara Comemorando Fazendo festa Divertindo É por aí Que funciona o esporte É pra isso Né Vamos agora Na sequência Está pousando para a foto A equipe do União Castilhense Né Que recebe a premiação E depois sim A entrega Para a equipe Do Planalto Que conquista O Municipal Pela décima segunda vez Né O Duodeca Campeonato Vê como é que é A estimento Né Depois começa a ficar Parecido O Nato Sangale Sabia O primeiro é o Uno Deca Campeonato Depois Duodeca Campeonato E a partir do décimo terceiro É Trideca Campeonato Depois Tetradeca Campeonato Pentadeca Campeonato Hexadeca Campeonato Eu estudei isso aí Cara É mas vai Vai se perder a conta Viu Kid Vai se perder na conta Meu querido Porque O Planalto O maior campeão Da última década Isso acho que é fato Destacado Ipiranga Foi já Vamos lá Fala Tita Todos os atletas Da equipe campeã Que venham receber Sua medalha E na sequência O troféu O pessoal do Planalto Ah então Pode chegar aqui Para receber a premiação Aí chegando o Planalto Muita festa Junto com sua torcida Para receber o troféu Do Odeca Está aí a equipe do Planalto Dos doze Com hoje Que hoje é o décimo Segundo Acho que sete ou oito Muito provável Que o Planalto ganhou de dois mil Para cá É verdade Eu também acho Também acho que o Planalto Teve ganhado A grande maioria dos seus títulos Foi nessa Nesses últimos vinte anos De história do Campeonato Municipal Aqui do Planalto Sempre muito forte Sempre formando grandes equipes Aí o Planalto E está recebendo A taça das mãos Do prefeito municipal Aí Valdemar de Carli Que vai fazer a entrega Todos vão se posicionando Agora para receber A taça de campeão 2017 é o Planalto Está aí o Iva Capitão do Planalto Junto com o Kuk Recebendo a taça Do Planalto Campeão 2017 Fazendo a festa Então aí Muito bem Nato Sangali Nato Sangali Tita Tiaguinho Moraes Também Chimento Acho que vamos ficando por aqui Né Premiação encerrada Ficamos por aqui Com a nossa transmissão Premiação encerrada Vai lá Vai lá Vai lá Tita Quer pegar uma última palavrinha Chega aqui Chega no Iva Chega no Iva Chega no Iva Que ele merece Ele merece Você Iva Que é o garoto Que saiu da escola Do Ipiranga Para ser multicampeão No Planalto Qual é o teu sentimento Agora no Duodeca Campeonato Olha Tita Sentimento que Que saiu da escola Que saiu da escola Cabeçando isso tudo, mais uma vez a gente tem orgulho de saber que um cara aqui, que você não nasceu aqui nessa terra, mas você é dessa terra. Parabéns por essa organização e a gente está contigo eternamente. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu falei, a minha tensão é muito grande nesses jogos, eu preferia muito jogar, porque a tensão é muito grande. Tu pensa o que acontece dentro do jogo, tu pensa o que acontece fora, tu vê uma movimentação na torcida, tu fica preocupado. Infelizmente, para se fazer o evento ideal, nós tínhamos que ter 40, 50 seguranças para que eu ficasse mais tranquilo, mas não é o caso. Eu acho que, apesar de tudo que aconteceu, o saldo é positivo e eu saio muito contente desse primeiro ano e, como falei antes, a minha cobrança sempre vai ser buscando a excelência. É claro que a gente sabe a realidade que tem, mas nunca deixando de ouvir, ouvir os elogios, ouvir também as críticas. Então, muito obrigado e, por ano que vem, a gente volta mais forte, com certeza. Mais uma vez, te digo parabéns, filho. Muito, muito obrigado. Valeu a galera toda aí que está aí na transmissão e sempre, sempre pelo espaço mesmo. É isso que o esporte precisa e eu acredito que o ano de 2018, de uma maneira geral, seja nas competições, ou seja, na nossa estrutura esportiva, vai crescer muito. É isso que eu espero. Valeu, filhinho, que Deus te acompanhe. E eu daqui estou dizendo que estou indo, fui, tchau, tchau. Muito bem, está aí o Tito encerrando a transmissão.